Paulo aqui mais uma vez, tá senhoras? Muita luz, muita paz no teu coração, trazendo mais um vídeo, pessoal, do canal DCR Construções, Universo da Constituição Civil, dicas e reformas de Constituição Civil e reformas em geral, tá pessoal? Então hoje, pessoal, eu vou trazer mais um vídeo para vocês, falando que eu faço quatro pessoas hoje, tá pessoal? E tirar uma dúvida aí, pessoal, um comentário, um comentário, não sei se eu sou inscrito, já é uma pessoa de alguma repressão de acima, não sei, porque eu não sou um patrocinador do nenhum canal, tá pessoal? Meu compromisso aqui, meu intuito, é muito importante com você que está do outro lado da telinha. E peço de coração para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, você que se identifica com o outro canal, tá pessoal? Pode estar se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos, dando um like, é muito importante para o canal crescer, tá? Então, respondendo a pergunta, pessoal, viu? Então, você não vai conversar por ninguém, pessoal. Eu aqui, eu pratico vídeo-aulas, né pessoal? De 40 minutos, uma hora, de uma hora e meia, pessoal. Eu não redireciono ninguém, pessoal, você não vai conversar por ninguém, entendeu, pessoal? Eu não redireciono você para nenhuma plataforma, né? Como alguns fazem aí, não estou me criticando ninguém que faz isso, que já venceu a sua plataforma aí, né, pessoal? Mas eu não redireciono você, nem ninguém que entre no canal, eu vou ver uma vídeo-aula realmente gratuita, para você que quer aprender, está aprendendo, está construindo, que vai construir, né? Que vai usar impermeabilizante, que está construindo, reformando para casa. E vai usar aditivos, né, pessoal? Vamos usar aditivos. Eu vou falar sobre quatro tipos de aditivos, tá, pessoal? São quatro, eu vou falar para você, fica de som, tem tanto para não atrapalhar a geração. Não é, pessoal? Então, pessoal, eu vou falar para você sobre quatro tipos de aditivos, por quê, pessoal? Houve uma pergunta, um comentário do canal, dizendo, poxa, eu sempre falo no senhor, não sou patrocinado por ninguém, que o último meu compreensivo é com você, e é com você. Estou na telinha. Muita luz que vai no coração, se inscreve, já vai pegar aí um papel, uma caneta, né, pessoal? Vamos passar, vou falar no senhor sobre quatro, pessoal, quatro aditivos. Não é quatro impermeabilizantes, são quatro aditivos. Eu tenho um vídeo aí no canal, pessoal, falando sobre seis tipos de aditivos, seis tipos de aditivos que são colocados aí para os concreteiros, e as perguntas que nós colocamos, os empreiteiros em geral, nós perguntei, isso colocamos lá no concreto, mas pode fragilizar a obra, né, pessoal? Então, teve um comentário, disse, poxa, eu sempre quis que você não é patrocinado por ninguém, realmente, se dá a aula gratuita, se dá um dia aqui, se dá um dia aqui, se dá um dia não me paulo de patrocinado na forma nenhuma, você ensina até o final, né? Então, o meu pai pegando tua cadeia de papel, eu escrevi, vendo, como já falei, então, pessoal, fala que eu não lembro para falar bem da SICA, porque eu falo mal. Pessoal, eu nunca falei mal da SICA, essa pessoa comentou, porque eu trouxe um esclarecimento que muitos outros que são patrocinados, a verdade é essa, muitos que são patrocinados pela SICA, não falam, não trazem até você. Estão entendendo? Então, por causa desse comentário, eu acho que é um pouco maldoso, tá pessoal? Da parte de quem comentou, você que não foi de um concurso que saiu do canal aí, com muita luz e paz no coração. Eu tenho uma idade para me dizer a essa pessoa que fez esse comentário, que ele vem assistir esse vídeo também, se inscrever no canal para ajudar o Paulo aqui de coração, compartilhar o canal crescer. Ele disse assim, pô, acho que você falou que o SICA não serve para ser usado em concreto. Então, eu vim aqui, por exemplo, não fala mal da SICA. Pelo contrário, é uma das melhores marcas de mercado. Além de eu não ser patrocinado por nenhuma empresa, que eu sempre falo de uma, duas, três, quatro marcas, você vai dançar de quatro, cinco, 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 cinco novos no canal, que eu interesse trazer produtos novos até você, como usar, onde usar, área de utilização, como usar. Eu vou estar hoje com quatro aditivos, pessoal. Quatro, não, com toda a linha SICA. Hoje eu vou falar de outra linha, eu vou falar só da SICA, para essa pessoa que comentou aí, para ela saber, porque, claro, eu vou por exemplo, você, a não, você fala da SICA, eu recebo quatro produtos, excelente produtos da SICA, para essa pessoa que, como eu não sou produzado falar bem, porque não falo mal não, pessoal. Eu jamais falaria ali, porque falo a mão do produto. Então, eu conheço do mercado. Eu, em simples vídeos, ensinei, pessoal, a mão daqueles gols, mas eu ensinava, eu falo assim, quatro produtos. Então, fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, com muita coisa que vai no coração. Não é a Paula aqui, mas olha, vem toda a gente para o canal crescer, com a parte dos amigos que estão construindo, que vai construir, que se você ficar até o final desse vídeo de hoje, eu vou ensinar quatro produtos campeões da linha SICA, aditivos. Além de eu não ser patrocinado por ela, mas eu gosto de ensinar o que é bom para vocês, né, pessoal. Eu ensino passo a passo a final. E não chega num três, minutos ou cinco, eu não correr e me ensinar nisso, não. Eu sempre, né? Então, compartilha de coração, com muita coisa que vai no coração. Primeiro, pessoal, sobre esse permeabilizante, o que é o SICA1, eu vou ensinar, quem já tem um vídeo, vários vídeos sobre esse canal, eu vou utilizando ele na obra, como utilizar o pessoal de novo, para quem não tem, quem está chegando no canal agora, quem está assistindo pela primeira vez, eu vou ensinar como usar esse material, áreas de aplicação, mas não vou ensinar só esse produto não, pessoal, esse aqui é um aditivo impermeabilizante, tá, pessoal. Eu vou falar sobre quatro aditivos da linha SICA. Tem outro canal falando sobre os aditivos, eu vou falar os tipos de aditivos, tá, pessoal, da linha SICA. Tudo bem, como é que eu falei essa pessoa, pessoal, deixa eu ficar com o ótimo carabalado, não sei se ela tá pegando aqui, vamos ficar assinado aqui, pessoal, deixa eu pegar isso aqui. Vamos ver se eu pega aqui, com o ótimo carabalado aqui, vou botar o… sempre lá direito do produto aqui, não sei se eu vou pegar. Então, pessoal, o que o Pastor disse que essa pessoa não entendeu? O que eu disse da SICA, pessoal, do impermeabilizante SICA, é que ele contém cloreto de sódio. É um produto ótico causando concretagem. Eu também escrevi aqui, pessoal, para concreto da agamaça, concreto da agamaça, mas não é, pessoal, concreto da agamaça em geral. O que eu ensinei é que muitos são patrocinados muito finos. Eu não sei se por medo, porque é uma responsabilidade até da cita que vem aqui nas letras de miúdos. Esse produto, ele contém cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Ô, Paulo, o que é o cloreto de sódio? Cloreto de sódio, pessoal, é sal. Então, esse sal, pessoal, esse sal, ele ataca a armadura da tua casa. Desde o Alicércio, já ligava o drama, pessoal. Onde acontece com o Cotemfel, o Torradier, o Torradier, já tem outro vídeo falando sobre isso, mas eu vou explicar para quem está chegando para me inscrever no canal, que você possa se inscrever para tirar essas dúvidas, a pessoa que achou que não fale mal, pelo contrário, eu estou ajudando as pessoas, pessoal, que não conhecem o problema que tem esse biogistante. Eu não falei da qualidade dele. Eu falei que ele não pode ser usado em concreto armado. Para relembrar você o que é concreto armado, você chegou hoje no canal, vai chegar, você vai vir, compartilhar com essa dúvida, me ajudar aí, dar as fotos para o crescer. O concreto armado é só que ele é uma ferragem, é o que tem uma armadura, a armadura é só que não é mais, é que é a ferragem, que é no radir, no pilar, na viga maldâmica, que é o alicerce, é só uma laje coloquial, uma laje com o alicerce, onde eu pilates, as colunas, na viga de sustentação, e na própria laje, laje de cobertura, laje do pirandá, se não andasse aí, laje do andar térreo, que é do térreo, porque, pessoal, onde leva ferragem, toda a área que leva ferragem, pessoal, isso não pode ser utilizado, todas as pessoas, eu não falei mal do produto. Então, vai, eu vou ensinar tudo sobre ele aqui, e vou passar, são quatro produtos, que eu já falei para você aprender, eu vou falar, quatro produtos, de ótimas qualidades da cica, como usar, como usar a aplicação, tá, pessoal? E, tirando essa dúvida, desse comentário, não sei quem comentou, que não falei mal, não, não é porque eu não sou uma torcida, não vou falar bom, produto bom, eu apenas, pessoal, eu esclareço, que não pode ser usado em concreto armado, e volto a frisar, se você colocar o cica 1, pessoal, que em concreto contém ferragem, tua obra vai cair, literalmente, pessoal. Eu falo, pessoal, João Paulo, assim vai colocar lá, vai tirar teu canal, não pode, vai desprocessar, primeiro, como se fosse usado por ninguém, pessoal, segundo, quando eu falo, eu falo, está escrito aqui, se você pegar, eu estou tecido, isso tem de tudo, eu vou ensinar como usar, para você usar agora, aqui, vem aqui, não pode ser usado em concreto armado, é que é mesmo vendedor, pessoal, não tem culpa, se esqueça aqui, não é nem assim, pessoal, não faz o que reclamar, eu falo, uma pessoa, ou uma pessoa que viu lá, o vídeo, e reclamou, mas ele vem, então, se ele já entendeu, se ele comprar, um produto de ciclo, que não é para concreto armado, mas às vezes, a pessoa, ou vendedor, na loja, ele não sabe que esse produto, contém cloreto de soja, que é sal, que ataca a armadura, que é ferrante, então, vem aqui na frente, pois, bom, vem aqui, realmente vem na frente, para concreto, concreto, argamassa, vem aqui, mas é uma coisa de argamassa, pessoal, e recorro, para tudo isso, é, depois eu não contei ferro mesmo, só para concreto, não armado, ou seja, concreto aqui, não contém a ferro, ou seja, você vai fazer um, ou você vai fazer aqui, já escrevi outro vídeo, só tirar essas dúvidas aí, pessoal, já vou falar sobre quatro aditivos, que eu falo hoje, sobre hipermercuma, aditivos, já estão, nem todos são impermeabilizantes, questão de ferro, de impermeabilizantes, para os outros aditivos, também são tudo, para ser usado concreto, armamassa, como usar, vamos lá, só tinha chance de ser salúdia, então, pessoal, esse aqui, é concreto não armado, você vai fazer aqui um, você vai fazer o teu contrapiso, vai fazer uma guarda, não sei se vai ser uma guarda, é um concreto gordo, você dá um concreto magro, um concreto magro, pessoal, é um concreto com muita pedra, com pouca massa, já é um concreto gordo, com muita massa, e pouca pedra, tá pessoal, então, você fez aqui com a tela tua guarda, você pode colocar o, vou ensinar como usar ele, né, qualquer base concreta, que não leve ferro, eu levou ferro, pessoal, aqui eu, mas eu tenho muitas expectativas, eu trabalho por mais de 20 anos, então, eu tenho um compromisso, eu não quero enganar ninguém, então, a verdade é você, a verdade material, a verdade bíblica, é, escritura de Deus, não é como Jesus, mas aqui é outro, aqui é, vamos lá, pessoal, a igreja é, então, pessoal, religião, para, vou ter aqui, a religião não salva ninguém, quem salva é Jesus, é Deus, pode ser um mil religiões, pessoal, mas Deus não salva, então, você meu irmão aí, que está do lado, deve ser católico, crente espírita, não importa a religião, ou raça e a religião, não importa, são todos irmãos, junto a Deus, muitas vezes, vai no coração, Deus não só, eu peço que você me ajude, eu quero crescer, para poder passar mais informações, mais relevantes, informações relevantes, para você ficar construindo, vai construir, né, porque se eu não, e ele está nesse canal, eu vou passar, eu vou passar, para quem está construindo, para quem vai construir, porque eu não tenho patrocinio de ninguém, então, eu não tenho responsabilidade, com nenhuma empresa, então, fala a verdade, está aqui, pelo que eu uso no dia a dia, e que vai te ajudar, né, pessoal, então, eu compro, esse é o último, exclusivo, exclusivo, né, pessoal, como você, está tudo até ali, eu preciso, que você ajude, inscrever no canal, tá, então, o canal desse R, pessoal, não tem compromisso com ninguém, só com você, com empresa nenhuma, eu não sou financiado, então, eu peço que você nos ajude, você que não é redirecionado, aqui, nós falamos a verdade, até o final, tá, pessoal, pessoal, então, vamos lá, o Cica, pessoal, ótimo, o outro, não pode ser usado em concreto armado, eu volto a afirmar, até, para essa pessoa, que não entendeu, é porque, não é ela falando mal, ele contém cloreto sódico, sal, ataca ferragem, não pode ser usado em nenhum tipo de concreto, que ele é ferrado, essa é a diferença, no Cica 1, quando eu até falei da Veda 6, que pode, que o Veda 7 não contém cloreto sódico, tá, pessoal, não contém cloreto de sal, então, não ataca armaduro, eu fiz um vídeo mostrando, a diferença, e o impermeabilizante Veda 6, tá, pessoal, que é da Oto Veda 6, que eu não tenho nenhuma, aí ela falou, eu não vou ver, não vale comer, eu fiquei com um e outro, então, vamos lá, pessoal, então, como ele é usado, pessoal, ele vem 18 litros, né, isso é o impermeabilizante Cica, eu falei que eu falasse, eu falasse, quatro aditivos, que são muitos aditivos, concreteres, pessoal, tá, empresas, grandes empresas, então, eu falasse, quatro aditivos da Cica 1, é esse aqui, o Cica 1, o Cica 1, o impermeabilizante Cica 1, como ele é usado, pessoal, para quem não assistiu nenhum vídeo canal, alguém já assistiu, já conhece, tem vários vídeos que eu falo sobre a Cica, sem falar a verdade, não é bem e mal, porque é falando que o produto é, a realidade do produto, tá, pessoal, então, esse produto, pessoal, ele é usado, para cada 50 kg de, de, do impermeabilizante Cica, 2 litros, 2 litros do produto, tá, pessoal, sem falar, já que eu contei 18 litros, tá, pessoal, então, dá para 9 sacos de cimento, isso é 450 kg de cimento, tá, eu vou explicar o passo a passo, para você entender, quem já viu isso, tem vídeo, tem vários vídeos explicando, sobre o Cica 1, como usar, ele é usado, na aba de amassamento, tá, pessoal, não vamos confundir aqui, que tem pessoas, que a gente, com falta de conhecimento, pega esse produto, por isso, pode ensinar, pessoal, não passa a passo, né, uma aula, você não é reelecionado, passando até, pessoas que, pedreira, não tem a curva, viu, não vai dar para o impermeabilizante, passando, pessoas com curiosidade, botam na aba, na aba, vestiu o produto, e passa direto, de um substrato, que, não é, um substrato, tem tempo, no caso, que eu recuo, não pode, só está perdendo, o produto jogando fora, essa impermeabilização, feita por esse produto, pessoal, é muito exclusivamente, para ser diluído, na aba de amassamento, pô, o que que é isso, você vai fazer, tu amassas, seja na litoneira, seja ali no, usar bater, preparou, misturou o cimento, lá na pala, se você tiver, uma, se você for, para a inchada, ou, se você tiver, uma litoneira, da litoneira, você vai colocar ali, os agregados, os cimentos, agregado, terra, aria, uma medida de, se for para o concreto, uma medida de cimento, de 3 milho de aria, se for para a recurso, tá pessoal, concreto, não armado, mas pronto aqui, fris, mais uma vez, se for para o concreto, ferro, corpo, sapato, radice, cinta, laje, tua casa, vai cair inteiramente, tá pessoal, estou dizendo de coração, se você for para o concreto, uma calçada, tem também, uma calçada, um contrapiso, uma guarda, uma guarda, um contrapiso, um contrapiso, um contrapiso, um contrapiso, um contrapiso do barro, quem não conhece, então você já conhece, a trabalha com o fio, um morro, você já conhece, a guarda é só um contrapiso, que é um apoio, você tem o barro, você vem com a guarda, né, para dar uma firmeza, mas ele não leva ferro, então, pode usar, não tem ferragem, o produto não vai fazer mal, não vai acreditar ferragem. Então, pessoal, no concreto, uma medida de cimento, três medidas de areia, né, e na água de amassamento, para cada 50 kg de cimento, você vai colocar, dois litros de impermeabilidade cícara, ou na água de amassamento, pessoal, na água, você vai pegar um bolso de limpo, é que o bolso de limpo está ali com ferramenta, um bolso desse aqui mesmo, um bolso de limpo, um recipiente limpo, pessoal, que não compromete o que? A tua impermeabilização, tem que ser, tudo tem que ser limpo na aula, pessoal, não pode acreditar, tudo compromete, a ponta solta, depois vou passar, o que é desengraçante, desbordante, desengraxante, compromete a impermeabilização, você vai limpar toda aquela toalha, e vai ser impermeabilizada. Então, aqui, pessoal, no concreto, se for um saco de leque de menor, de 25 kg de cimento, que você for usar, você vai usar um litro de ciclão, para cada 25 kg de cimento, tá, pessoal? Então, isso aqui eu falo bem do produto, pessoal, eu só explico como ele pode ser usado, no reboco, ele pode ser usado em qualquer tipo de reboco, no reboco interno, no reboco externo, principalmente, porque ele trabalha, pessoal, pelo sistema de hidrofugações, com uma rede, que ele fecha toda a rede que é aqui lá, tá, pessoal? Ele tem minerais aqui, na química dele, só com fibra de vidro, porque, quem não sabe, ninguém vai entrar nesse detalhe, em um detalhe mais técnico. Quando você usar esse produto aqui, eu vou abrir ele, ele ficou fechado, mas não foi usado no bote aqui agora, quando eu for, só você já tem no canal, ele é um litro amarelo, só que, você tem que bater ele um pouquinho, né? A fibra de vidro está tudo aqui embaixo, são polímeros de vidro, tá, pessoal? Só para você entender o que é o que eu quero dizer aqui, esses polímeros, pessoal, vão subir, vai mexer, ele vai ficar homogêneo, até você passar o passar ele, você vai botar ele na água de amassamento, entenda bem, não vai passar ele aqui não, quando eu falo que você vai passar ele, você vai colocar aí na água de amassamento, ou seja, na vitoneira, né? Quando eu estou explicando, dois litros para cada 50 quilos de cimento, e um litro para cada 25 quilos de cimento, você vai botar ele. Ele vai fechar a rede capilar, como o cimento foi hidratando o cimento, hidratar, pessoal, ele vai ali, é um tempo de cura, um tempo de secagem, seja no reboco, no concreto, está fechando? E quando o concreto ou o reboco está secando, pessoal, aqui não caiu em bolsa do reboco, ele vai criando, fechando toda a rede capilar, esses minerais de vidro, eles vão formar uma película, você vai impermeabilizar a sua parede, tá, pessoal? Ah, você porque não deixa a matéria respirar, fazemos outro vídeo disso aí, pessoal, da VEDA SIT, que eu não quero que eu me expliquei agora, esse aqui, pessoal, ele fecha realmente toda a rede capilar, não vai entrar com as unidades, é um ótimo produtor, não fala em bolsa de produtor, assiste outro vídeo, você vai ver, você vai assistir o VEDA SIT, um vídeo anterior a esse, VEDA SIT, fica um, tá, pessoal? Só que as pessoas deixam essa dúvida dentro do comentário, eu não sei bem lá, eu não sei bem esse negócio de, diz lá, fica até pelo lá no YouTube, eu não tenho tempo para trabalhar, não é uma obra aqui, eu não tenho tempo. Então, ele fecha toda a rede capilar, pessoal, o VEDA SIT fecha com vidro a fugação, ou seja, ele é igual o reboteco, ele é PLA, o VEDA SIT, temos ali o VEDA SIT, tá, pessoal? Mas hoje eu falo assim, ele é CIC, temos ali o galo da VEDA SIT também, o que acontece? Esse não, esse não trabalha com hidrofugação, hidrofugação que refere a água, qual o, deu, então, esse aqui, a fibra de vidro, tá, pessoal? Durante o momento de hidratação do concreto, é o processo de cura, que são 28 dias para reboco, concreto armado e elástico, 28 dias, que é o processo de cura total do concreto, o reboco, o reboco curado, é 28 dias para você dar pintura, a laje para você desformar, são 28 dias, é o tempo de cura. Então, no processo de hidratação, em pouco de cimento, está sendo hidratando água, vai hidratando cimento, essa água que você misturou aqui, no cimento, junto com o produto, com o impermeabilidade de cica, aqui nesse caso, fã da cica, hoje, os dois discípulos do produto, eles vão fazer o quê? Essa fibra de vidro, vai fechar toda a capilaridade, toda a rede capilar, vai evitar o quê? Toda infiltração, umidade, tá, pessoal? Ele vai traduzir isso mesmo, ele vai impermeabilizar totalmente, aquele teu reboco, com o teu concreto não armado, você vai falar isso, pessoal, o pessoal achou que foi igual, eu falei, muito bem, apesar de eu não ter uma resposta, nenhuma coisa, eu quero você, e se perde o coração, se inscreve no canal, se está te chutando mesmo, isso, ele vai trabalhar, ele vai deixar toda a rede capilar, os polígios de vidro, ele é mais um polígio de vidro, tá, pessoal? Então, eu vou falar para você daqui, então, esse é o Sica, o Sica, o Sica, o Sica, o Sica 1, no removo que curar, a gente, ele vai curar, ele vai trabalhar, pelo processo, o quê? Fechar toda aquela rede capilar, toda a capilaridade, através dos polígios de vidro, né? Então, aqui, você vai mexer, sabe o quê? Quando você comprar, eu não vou ver aqui agora, porque eu vou usar de hoje, ele é amarelo, eu tô amarelo, tá, pessoal? Eu vou ligar amarelo lá, você vai ver quando você vai usar um limpeio, aí no caso, pode entrar, você vai usar um 18 litros, aqui dá para 9 sacos de cimento, com 450 quilos, esse, pessoal, é um dos produtos ciclos que eu ia falar hoje, o segundo produto, pessoal, eu vou falar sobre o segundo produto agora, tem um outro produto aliado, e aí, como a Sica viu que tem esse problema, não é um problema, pessoal, o produto foi feito, para concreto, não armado, e tinha muitas pessoas aí, pessoal, usando, é uma obra caída mesmo, pessoal, a, destacando, o ferro tem um problema, pessoal, o ferro em si, com o tempo, fica o alentimento a 8 centímetros de jogo, então, acho que esse volto de ferro muito ali, muito próximo, ferro 7 centímetros, 7 mil, eu fico quase nada de concreto, em volta, com a produção de ferro, vem água, baixa, a parede não foi impermeida, nem com cica, nem com vetacite, nem com, ou impermeida, em 70 quartos, ou lirinite, não tem uma outra marca, então, fica vulnerável, com o tempo, para concreto, os alegrados, a unidade, para bater na parede, ele expulsa, aquele concreto, a própria coluna, é expulsa, se você usar esse concreto, esse tipo de IP, em concreto, em ferro, de concreto armado, tem a ferradura, que tem a armadura, perdão, não é o tempo, que é a unidade, a gente fala, não é ferradura, é a armadura, é a ferragem, trabalha dentro do concreto, se você comer qualquer parte da obra, vai fazer com que o ferro, a podreza não é rápida, o ferro apodrece, que o sal que contém, esse produto, ataca a ferragem, não sei se eu estou falando mal do produto, eu falo todas as qualidades, que ele pode se usar do pé ao telhado, tem outro vídeo aí, inclusive, aqui nas 5 primeiras fiadas, quando você vier construindo, para você que vai construir uma bautica boa, tem outro vídeo aí, você pode encontrar, na gramada de assentamento, do alto cerame, para encontrar o alto cerame, para os concreto, você pode ajudar, nas primeiras 5 fiadas, para você ter um tratamento bacana, na tua vila baldã, que é o Alicéss, que é o principal lugar, que o mundo tem que mudar valor, que é em contato com o solo, por onde vem a unidade ascendente, que é o veículo do solo, que é o celular de 80 centímetros, se você não colocou nenhum tipo de hipermeralizante, se você não passou de um Neutrol, ou com a gramada polimérica, independente da marca, Quartos Olí, ou da Via Plus, ou da Tec Plus, que é da Quartos Olíte, da Via Paul, ou da própria, que é da Cisne, que tem também, uma gramada polimérica, a Cisne da Top 100, que são várias gramadas poliméricas, a Via da Cisne, a Via da Top, que são braços de via do solo, porque para a primeira andar em diante, já são uma base flex, capaz de polímpicos flexíveis, para trabalhar junto com a movimentação da estrutura, essa gramada polimérica que eu estou falando aqui, você acha que vai trabalhar em contato com o solo, para tirar uma unidade roda-pé, então se você, a ascendente que vem, ela está com muito roda-pé, ou então ela vem do chão, ela está até o 80 centímetros, a gente tem outros canais que vão usar, eu vou lembrar, eu vou dar agora, que agora é bom, o ônibus você pode usar esse aqui, sabe só, então se você não tem nenhum cuidado, não tem nenhum cuidado, fica voltando para o estético, a pior dificultação é a unidade por ascendência, que vem aqui, que ela ataca o ar, que é um ambiente insalubre, com você e com a sua família, com muitas doenças, muitas doenças respiratórias, podem entrar e, não é que você curar, mas melhorar, ou apagar de vidro, você protegendo aqui, e revisando, tem um alicerce, e aí sim, os primeiros fiados de tijolo, e quando você não tomou esse cuidado com aqui, nas primeiras fiados, que você vai construir, que está construindo, é muito bacana, você pode usar aqui, porque na agamaça da ascendência, nós estamos dando ciclo, né, o emprego de ciclo, porque se eu vou botar, aqui a tua massa, ela vai impedir, ela vai vir até o concreto, aqui a umidade do ascendente, mas não vai atravessar o tijolo, que tem a agamaça, tá pessoal, então é muito bacana o trabalho, é um antigo todolete, eu tenho outros vídeos, mas para quem não assistiu ainda, não vai assistir, então é um produto muito utilizado, para recorro, alvenaria, e fecha de uma rede capilar, e tira a metade dela, é um outro produto, sendo que não pode ser usado, no concreto, que não é ferro, não levou o ferro, não levou o ferro, você não está me entendido até aí, então você já adotou aí, compartilha muito, tudo isso para o meu coração, tá pessoal, o restrito da metade pode ser usado, não levou o ferro, você pode ser ele, eu gosto, porque é que é pisante, tá pessoal, em contrapartida, eu falei em aditivos, não falei em pernê-prisante, eu falei em aditivos da linha Sica hoje, então em contrapartida, desse problema que tem aqui, o Sica 1 pessoal, que é o sal, com leiro de soja, que é o sal, que não pode ser colocado ali, ele ataca a armadura ferragem, onde qualquer armadura, ele não pode ser colocado, nem em sapato, nem em vilão ao grano, em lugar nenhum onde ponteia ferro, dizer assim, nenhuma parte da ponteia ferro, não pode ser usado o Sica 1, mas em contrapartida, da linha Sica, porque ele criou outros aditivos, nem todo aditivo da obra pessoal, é impermeabilizante, então vamos atender para ser, alguns para as pessoas são usados, outras concreteiras, grandes concreteiras, eu falei, eu disse os aditivos, são seis aditivos, não é pessoal, se você não acompanhou o vídeo, nós temos aditivos impermeabilizantes, que são os mais usados, do dia a dia, do cotidiano das famílias, nós temos aí o aditivo plastificante, temos super plastificante, vou dar um exemplo de dizer que da linha Sica, hoje, já foi inscrito no canal, super plastificante, temos o aditivo retardador de pega, acelerador de pega, tá pessoal, eu falei assim, isso é um outro vídeo, vocês podem entrar no canal, e ver aí, como se você está no negócio de playlist, e temos o aditivo, ele trabalha, a base, ele repele água, tá pessoal, como se você, ele trabalha por, são os hidrofugantes, como já disse, tem um idioma aqui, da Revoltec, o Revoltec, ele é um hidrofugante, ele é um impermeabilizante, por que hidrofugação, ele repele a água, tá, eu já falei isso do idioma, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque tem um impermeabilizante, que repele, fechando a rede de capitalidade, e tem um outro, que ele impede, que a água adentro, ali a estrutura não fica molhada, a água escorrega, não muda, ele é muito usado, sabe o que pessoal, para você manter ali, o acervo atual, a frente ali, para não mudar a estrutura, tá pessoal, aí nas fachadas, muito usado para fachada, que são hidrofugantes, a água bate ali, ela não consegue nem penetrar, nada, ela está escorrendo, fica sequinho, você bate uma sombra seco, são hidrofugantes, hidrofugantes é isso, eu vou gravar um outro vídeo aí, a diferença é hidrofugante, impermeabilizante, mas eu vou adiantar você, o impermeabilizante, quando bate, fica molhado, você precisa dar uma olhada, só não, entra para dentro da estrutura, já o hidrofugante, ficou de você, a água bate ali, então ele é muito usado, ele é muito usado, para manter as estruturas, da mesma forma que foram feitas, não é uma altabilidade, uma fita útil, bem maior as estruturas, mas vamos colocar o azul aqui, então, você já notou tudo sobre o ciclo aí pessoal, então compartilha, dá aquele like, e se inscreve no canal, tem mais vídeos, para saber sobre a linha sica, entendeu pessoal, então, o ciclo é um, já esse aí, dois litros para cada 50, que sabe, quilos de cimento, um sabe, 25 quilos, um litro, tá pessoal, então vamos passar para outro aditivo, que as compreendezas, não muito pessoal, que são os aditivos de o que, plastificantes, o Paulo, o que é de plastificante, é aquele que dá plasticidade, a massa, ele vai ter uma fluidez na massa, uma tratabilidade, é uma coisa que você vai ter uma linchada, não tem bitoneira, pessoal, a mesma coisa que você vai ter uma linchada, não tem bitoneira, não tem bitoneira, na parte do pedido mesmo, não tem jeito, é uma antiga, então você não tem aí uma bitoneira, então você vai usar o que, você vai usar um, um aditivo, um plastificante, então eu vou te plastificando assim, pessoal, esse que eu falei em contrapartida, é o hiper cica, tá pessoal, o hiper cica, eu posso usar em concreto armazio, não, a pessoa vai falar, ele pode, não pode também não, eu vou explicar vocês, eu falei, eu vou falar para vocês, são quatro, quatro aditivos, ótimos da cica, revolução das práticas de vida cica, que é o hiper cica, o que é o hiper cica, é como usar, aonde usar, e por que usar o hiper cica, não sou financiado, eu quero ajudar você, a minha propaganda, ensinar você, eu quero a minha propaganda, direto para você, pessoal, se inscreve no canal, me ajude, o canal 3 cica, não estou acontecendo para ninguém, estou funcionando uma videoaula, tem uma forma, fica até o final, naquele live, compartilha com os amigos, para você, que a construção vai construir, reformar, então, vou falar um pouco assim, hiper cica, o hiper cica, pessoal, um produto bacana da cica, ele é dois cicos da cica, ele é um dos aditivos, que as competências usam muito, pessoal, que é o hiper realizante, mais o plasticante, ou seja, você vai ter, a hiper realização de um lado, vai fechar toda a rede, apesar do maior, daqui do, do hiper realizante cica, e vai ter a fluidez, pessoal, do concreto, se você fizer as agrofaturadas, o cimento, você vai ganhar o quê? Uma maior resistência, na tua, na tua massa de reboco, na tua massa de reboco, e no teu concreto, por quê? Você vai produzir a água, pessoal, no teu concreto não armado, o ciclo, a saída, como você diz, que é o hiper cica, pessoal, que é um muito bom no ciclo, ele não conhece a outras pessoas, eu tenho um compra enganada aí, pessoal, para você fortificar vocês, de coração, mudando-se em paz, a pessoa vai lá, pô, eu quero gastar a mena zapa, ele reforça o concreto, o que é o fator, o que é tão falado nos canais, pô, quanto menos água, maior resistência, que é a verdade, aí a pessoa vai lá, com o hiper cica, que vai vir na empalagem unido, lá, pessoal, para o concreto, fala, pô, manda a gente ajuda, pessoal, tá lá, para o concreto não armado, só vai, compra em porta, com o concreto armado, extra, concreto, que você não sabe, no momento, a gente hoje diz, pessoal, o concreto vai ficar curado, lá, papalo, eu botei, meu concreto secou, ele vai secar, pessoal, só que no tempo, ele vai desplacar todinho, porque o sal do cica, vai, é cara, tem o hiper cica também, tá pessoal, para explicar vocês, eu já estou falando sobre aqui, o aditivo classificante, que é o doizinho da cica, ele é classificante, impermeabilizante, ele é usado, pessoal, para rebocos, e concreto também, não armados, porque ele contém sal também, contém cloreto de sódio, tá pessoal, então, para você virar, por favor, eu estava falando o da cica, eu fiz o comentário, não falei, isso me deu bom, até me desculpa, não foi, eu só falo o da cica, eu aprendi, não sou patrocinado nem para falar bem, como uma pessoa comentou, nem para falar mal, eu falo a verdade, isso não, você passa a passo para usar, eu vou deixar o hiper cica, que é o doizinho da cica, ele é impermeabilizante, ele é um aditivo, impermeabilizante, mas também é um aditivo classificante, ou seja, ele vai fechar toda a rede capilada do recuo, ele pode ser usado em tijolos, almenaria, qualquer lugar que não contenha ferro, tá pessoal, e ele vai ter uma fluidez no seu trabalho, se você for um concreto não arrumado, se você for um concreto não arrumado, fazer uma calçada, você vai trabalhar com ele uma beleza, porque ele vai ter uma fluidez, o que ele vai ter que fazer fluido, você não vai gastar muita água, gastar metais da água, faturando o arrocimento, vai ter uma maior resistência, aqui, quais os vantagens do recuo pessoal, vai ter a plasticidade, ele é o desplastico, e todo tipo de água, você contém ar, por isso, as moléculas já ficam ali, enquanto o agulho está hidratando, os moléculas já ficam ali, envolvidos, e você fica achando as águas, por isso que ele é chamado de plasticidade, ele adiciona plasticidade à massa, tá pessoal, quem não sabe, ou seja, ele adiciona ar da minha massa, então a massa fica assim, você vai pegar um óleo, uma catedral, você vai ter um óleo, você vai ter um óleo, porque o óleo faz aquele trabalho da força, não pode ter que levantar mais um carro, a inteligência do óleo, então as concreteiras, as grandes formas de concreteiras, para a visão do mercado, eles usam plasticidade para isso, para a travabilidade, ela acrescenta ar no reboco, e esse ar pessoal, e essa plasticidade, vai ter a travabilidade, você vai trabalhar, com menos água, com menos resistência, para o almocimento, menos água, maior resistência, trabalha com maior fluidez, com o pessoal mais fluido, vai ter uma forma, ou com o preto, na forma pessoal, é uma leve ferro, deixa eu fazer, até a produção vai ter que trabalhar, mas não leva ferro, vai ter que fazer, quando eu falei com uma mulher, que não leva ferro, vamos ter que ter uma forma, com 30 centímetros, faz uma proteção, aqui muros de arrimbo, mas não leva ferro, só um completo, 30 centímetros, faz uma forminha ali, joga um completo ali, de 20 a 30 centímetros, que não leve ferro, tá pessoal, você pode usar o Ipersica, ou siga um, que vai usar 2 e 1 da siga, tá pessoal, se fosse o 2 e 1 vai pôr Ipersica, que ele é impermeabilizante, plasticante, então para não, para resolver, não esqueça essa parte, não armado, você não confundir, depois vamos dizer, se a palma não botar, a gente fez uma forma, se ela for uma calçada, no caso ele tem que levar uma forma, aqui o termo de arimbo, passando aqui, com proteção, então você pode usar alguém, de 20 a 30 centímetros, não leve ferro, ele vai secar, entendeu pessoal, já deve dar uma calçada mesmo, é uma proteção, não leve ferro, você pode botar um Ipersica, vai ter uma travabilidade, uma resistência no concreto, não levando ferro pessoal, o Ipersica, ele foi usado, ele foi fermentado, ele tem o mesmo processo, no Ipersica, sendo que ele tem plasticidade, ele tem plástico, mas ele tem sal também, tá pessoal, então não colhem, não vai nenhum da hora, que fique bem entendido, vocês vão não ficar subentendidos, vocês vão dizer, ah Paulo, falou sobre a gente, vou fazer no chão, ligando a sua aula, e botar duas tal ali, né, então vai baixando, é sem ferro, é só você, naquela série de calçada, onde a rima, terminou a solta com a calçada ali, então a gente vai fazer, ele vai ver a prefeitura, que fez aquele trabalho, e botou um concreto, então a gente botou uma talva, de forro, e botou um concreto, sem ferro, e aqui vem a calçada, então aqui, meio alto, isso aqui ó, você botou a talva aqui, completou aqui, junto com a calçada, tá entendendo pessoal? aqui uma talva, bota a talva aqui, o concreto, você completou e enche aqui ó, então você fechou isso aqui, mas não levou ferro, então o Ipersica vai ser usado, para a central de alvenaria, reboco pessoal ali, ele impede a retração da massa, para a patologia, só que a massa perde água, então o que ele, você acha que pode fazer, o agrocimento com o galo, não é? então vai ficar aqui, o mapeamento, o que é mapeamento do mal? Mapeamento, é só que ela, quando vai secando, durante o período de cura, onde ali a água, quando você não usa nenhum produto químico, nenhuma, você não usa nenhum tipo de, aditivo na toalha da massa, então, durante o período de cura, não é muito morrido, já tem algumas coisas, muitas áreas quentes, então, há uma fuga de água muito grande, então, você vai ter mapeamento, ele pede carinha, mapeamento, só que ele pede carinha, dá um montão de, assim tudo assim, aquelas tipo, as fissuras, mapeamento, tá pessoal, nós chamamos de mapeamento, é, isso quando eu não agamaço, quando eu chamo de bicheira, tá pessoal, quando eu, não estou falando que é, eu vou fazer isso, em concreto armado não, tá pessoal, aí, eu vou chegar lá, no concreto armado, nem eu faço bicheira, agora, para não embolar o negócio, você não confunde, concreto armado, é bicheira, tem concreto armado, tá pessoal, vou explicar vocês, então, então, o impersíguio, ele usando, para dar travabilidade, resistência, a torre da massa, evita a retração da massa, uma patologia, uma doença, uma fuga de água, uma patologia, uma perda de água, uma retração pessoal, você vai perder, uma perda de água, então, o mapeamento, você não, não vai dar aquelas, que vai evitar tringas, tá pessoal, vai evitar muita coisa pessoal, então, bacana, impersíguia, dois, outra, cinco, Paulo, quanto eu tenho que colocar, cada saco de cinquenta quilos, de cimento, aí, ele é diferente, esse aqui, tá pessoal, aí, aqui é o outro, segredito, agora, vou passar para vocês, um segredito bacana, o impersíguia pessoal, ele é usado, apenas um litro, ele é muito econômico pessoal, tá vendo, eu não estou aqui, falando para cada cinco, eu estou ensinando, você como é, ele vem da retração, ele vem da mapeamento, ele vem da trinca, ele vai tirar travabilidade, não precisa rafiar, só, eu vou aqui, você achar, você achar, uma massa com fluidez, a massa não deve tirar travabilidade, a gente vai, vai encher as mestras, vai encher o pônio, é super rápido, você vai sarrafear, vai sarrafear com a régua, vai sarrafear com a régua, você vai passar a régua com as mestras, você vai para a sua régua, vai ter um trabalho tranquilo, por quê? Vai ter plasticidade, ela tem plasticidade, a massa não tem plasticidade, ela vai ter uma travabilidade, uma pedreiro, também é bom, para o pessoal do seu trabalho, e sabendo que não vai ter, não vai haver a retração, vai haver o mapeamento, vai haver o pé de galinha, e ele vai ter uma resistência na massa, para tomar o cimento, e vamos usar água, Paulo, como é que eu faço? 1 litro, para a economia, 1 litro, a mão lá, não sabe qual é, o meu compromisso, é o porcento que estamos, para construir, vai reformar, vai revocar para cada essa semana, que foi o que você chamou, vai revocar para cada, então, tem que mandar 1 litro, pessoal, para cada 50 quilos de cimento, mas quando nós estamos, para cada 50 quilos de cimento, pessoal, não quer dizer que é para adicionar o cimento, é a medida, para cada 50 quilos de cimento, Paulo, então o que eu faço? É igual o IPM, de 5, água de amassamento, pessoal, sempre na água, não adianta botar o produto na água, passar direto no e-book, já no morado, já perdendo, jogando dinheiro fora, jogando tudo fora, sem planada, enquanto vai ficar passando, para ser de cura, é que vai haver impermeabilização, é que vai te dar, atrapabilidade do produto, você vai botar 1 litro, desse produto na água, de amassamento, seja 9 tonel, seja o que você mexer, vai botando com cuidado, quando a água vai em massa, perde o produto, pessoal, vai traçando, vem traçando, mexendo, vem mexendo o produto decorado, até você conseguir uma massa homogênea, quando você vai trabalhar com a massa, que vai tirar a atrapalibilidade, bem menos alta, você vai se gastar 30 litros de água, você vai se gastar apenas 15, porque o, como eu já falei com vocês, o hipercita, é 2 segundos, ele impermeabiliza a parede, a própria perfeita é impermeabilizada, já, não vai me enxergar, porque ele já tem um cita, um condensal, junto dele, e o plastico, então ele é 2 segundos a segunda, quando ele é hipercita, da visão, que ele conhece esse produto, você consegue pôr ele aí no, na embalagem 1.000, 2.600 né, o que for, você vai, você vai, você consegue pôr ele muito pelo site, poucas lojas vendem, até o, 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 você consegue aí, algumas lojas maiores, lojas grandes, né, lojas pequenas, costumam material, é difícil, é mais pelo site, é mais pelo site, eu vou te falar com você, isso que eu estou, 5, 2, 3 marcas, hoje eu vou te falar sobre o da cita, mas eu vou te falar da venda cita, parte do lixo, e da venda cita, por quê? porque você chega num determinado negócio, você não encontra certos produtos, quer dizer, nós anunciamos o produto aqui, aí a gente fala, inclusive, mesmo não, como eu falei, eu não tenho nenhum, nenhum vínculo com a, nenhuma dessas empresas, eu compro isso, é muito, eu vi o que você, pôs e pá no coração, me ajuda, o povo aí, escreve, se inscreve no canal, vai compartilhar, vai passar até o final, passa a passo para você usar, então você vai pegar 1 litro, por mais de 50 litros de cimenta, só dar água de amassamento, se você usava 30 litros, por exemplo, vou comprar daí, vou usar só 15, bom, vou dar 1 litro, que o que eu imagino, a classificante vai acrescentar água, pessoal, toda a de plastificante, pessoal, ele acrescenta água da massa, eles são acrescentadores de água, por isso, eu vou chegar numa, numa parte, vou falar só isso para vocês, vou lá, o vídeo não vai parar aqui não, vou falar só para uma, duas a gente para vocês, como também acrescentador de água, então você tem que tomar muito cuidado, com acrescentador de água, isso é a medida certa, é recomendada pelo fabricante, porque eles dão a classificidade, te dá a trabalhabilidade, tudo que é bom, mas se você botou no concreto armado, não é esse não, nenhum desses dois pode colocar em concreto armado, nenhum ciclo, nenhum hiperciclo, porque eles vão ter sódio, mas eu vou dar 2 coisas da ciclo, que pode ser que eu não vou chegar neles, então, com esse acrescentador de água, o recogô não tem problema, pessoal, tem que usar, mas tem que respeitar a medida do fabricante, não pode passar, só usar um hiperciclo aqui, ou se dá um hiperciclo, isso que é trabalhabilidade, você quer mais resistência da tua massa aqui, eu não quero só, eu não quero só a hiperrealização, não se calma, eu quero para a cidade, eu quero resistência também no meu reburgo, eu quero trabalhar com fluidez, para a cidade, eu quero uma massa que é maior resistência, que é maior durabilidade, uma massa que não tem pé de galeta, tem uma piada, tem uma frissurada, tem até 28 dias, durante o tempo de cura total maior da massa, então, o São Paulo está usando aí um 2 e 1 hiperciclo, tem hoje outras marcas, não estou dizendo que é só hiperciclo não, tem o 2 e 1 da Quartuzulite, tem o 2 e 1 da Veda City, tem o 2 e 1 da Veda de Marca, da Viapol, eu estou falando, eu estou dizendo, você vai começar a mostrar a Viapol, o 2 e 1 da Cica, eu não falo mal da Cica, eu falo o que é verdade, eu vou ensinar a você, eu começo com você, então, eu me pensei, vai ter travabilidade, plasticidade a massa, você vai ter um grande trabalho, vai trabalhar muito mais rápido, vai usar até na longiola, ele vai trabalhar muito mais rápido, vai trabalhar super mais rápido, devido a trabilidade, a facilidade, quando secar, vai economizar na tinta, na pintura, e tudo por que pessoal, quando você usa um anti-plasticante, a gente deve dar marcas, ou não fazer um problema que dá cerca, quando você usa um plasticante, você ganha até na pintura pessoal, porque não vai ter aquele mapeamento, vai ter que ninguém estar escondendo, aquele mapeamento, vai gastar muita massa corrida, muita tinta, você não vai estar ali, não vai ter uma necessidade, não vai ter uma necessidade, não vai ter um gato novo, vai ter uma mapeamento ali, vai ter uma palha bacana, não vai ter uma palha bacana, não vai ter tanta trinquada, cheia de mapeamento, mesmo sendo um país novo, vai ter uma resistência para o trabalho, você vai ter uma coisa em tudo pessoal, em tudo, então vamos lá pessoal, todos os últimos, você sabe, o Cica 1, vamos usar, 2 litros para cada 50 kg de cimento, 1 litro para cada 20, 25 kg de cimento, na mapeamento, Iper Sica, que a segunda, a gente vai vir falar hoje com vocês, já vai me falar mais dois, vai votando aí, eu não vou de redir em cima não, fica junto comigo, compartilhando e me ajudando, você vai assistir esse vídeo, se é de tarde, de noite, ajuda o Paulo, o cara vai crescer, puta luz e vai no coração, vamos juntos aqui, então, e mais esse vídeo, então vamos lá pessoal, então você vai usar, o Cica 1 e o Iper Sica, 2 produtos campeões da Sica, mas que nenhum pode ser utilizado, em concreto, armado, vamos dizer até aí, nenhum dos dois pode ser usado, para concreto, ele é de ferragem, então, concreto armado, não leva ferro, concreto cível, concreto comum, concreto não leva ferro, que é o concreto, calçados, e, qualquer concreto, não levou ferro, você pode usar o Cica 1 e o Iper Sica, Cica 1, 2 litros, para cada 50 litros de cimento, Iper Sica, ele é muito mais econômico, na sua versão líquida da Bissola, na versão líquida, que ele pode ser colocado na água, no arrasamento, 1 litro, para cada 50 litros de cimento, se fossem fazer aqueles aqui, de meio litro, de 25 kg, meio litro, só basta, não é pessoal, meio litro, para você ter uma massa homogênea, que é uma classidade bacana, uma ótima travabilidade, resistência na tua camada de recorro, ou de concreto, não armado, que não leva ferro, não é pessoal, Paulo, vamos ao terceiro produto, é, eu vou para o terceiro produto, não se estendendo, não é pessoal, eu parei ainda agora, mas o que é que é bom, já são 8 e pouca da noite, não é pessoal, 8 e 8, não sei se está fazendo precisamente, 8 e 24 da noite, não pode enganar não, olha aqui, não sei se está conseguindo acompanhar, são 8 e 24 da noite, olha, 8 e 25 agora, então pessoal, ainda tem que seguir, para caralho ajudar, então pessoal, para você ver, só para produzir, eu tenho que buscar as coisas, mais que não que hoje pessoal, você vai, o que eu faço, eu quero agora, eu quero ser qualquer armado, e tal, poxa, eu estou usando a minha alma, você me explicou, eu não tenho compromisso, então eu tenho fala a verdade, já vai determina, pode comprar, você quer botar, se a pessoa quer insistir pessoal, ou você tem uma pedida, compra o produto, tá pessoal, não vai colocar, não vai estragar a sua aula, perder o dinheiro, botar isso, para a vida e a saúde da sua família, aí, dentro da gente, e outro, este produto, contém coluído de sal, não pode ser usado, em concreto, que contém o armaduro, se contém o ferro, quem é que é com o povo, ninguém é com o povo, ninguém é com o pai, pessoal, quem tem compromisso, com o ensinar, que eles são, patrocinados pelas grandes empresas, não fala isso, para não atrasar a venda, né pessoal, porque a pessoa, se você vai bater uma laje aí, já tem uma pessoa, que vai dar uma laje coisinha, sinto muito, enquanto você, aí pessoal, vai atacar a ferragem, vai atacar a ferragem, vai atacar a ferragem, porque eu tenho que falar isso, não vou, não estou falando para o produto, mas vai atacar a ferragem, aí, a pessoa até parou de colocar, ainda bem que não tinha gás, não tinha feita a obra toda, só uma pasta laje, então ele falou, eu estou falando, vou consumir a da CIT, os outros produtos, da Quasolite, que não contém a sal, ele comentou, ele comentou até para cada, eu não sabia, porque eu vi em outros canais, eu vi no próprio produto, ele levou o produto, pessoal, ele viu o espírito, e não, aquele concreto, ele falou, ele falou, ele falou, eu estou segredizando, ele falou, 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 não sabe, o melhor dele, se ele está concreto, chega na loja de matrimoção, quer o produto concreto, deve ser concreto, está concreto, dá a gamara, dá a remorco, mas não sabe qual tipo de concreto, se é armado, não é armado, tá pessoal, então tem que ler, ele tem miúdo, concreto armado, leva ferro, não é armado, não leva ferro, que é o que pode, ser usado, tudo o que, condensado, tudo o produto condensado, se você, da Cica, da Medacite, da Quasoligida, da Viapol, da qual for a marca, quando você, vai com o próprio produto, 70 metros, mais ou mais, eu não te quero, anota aí, você vai com o próprio produto, não leva aqui, para concreto, a gamara não, tem todos, vocês vêm aqui, concreto da gamara, barrigou, com a gamara, 6 metros de minuto, isso é pessoal, o segredo está aqui, se leva aqui, colorido de sódio, colorido de sódio, ou colorido de sódio, o sal, na composição química, não pode usar, em qualquer armado, quando é ferro, vamos lá pessoal, você já aprendeu hoje, até agora, o hipercica, o hipercica 1, são 2 dias, para cada 50 de cimento, 1 litro, para cada 25 de cimento, e não pode ser usado, quando eu tenho qualquer armado, quem já assistiu outros vídeos, no canal sabe, vamos para o terceiro, outro campeão da siper, tanto aditivo, e nem o pole usar, no qualquer armado, pega fácil, eu quero usar o da siper, eu guardo a minha siper, você guarda, você guarda a siper, você não quer trabalhar, você não quer trabalhar, com a viapol, você quer trabalhar, com o Parts League, você quer trabalhar, eu vou jogar, dois campeões, da siper, pessoal, o hipercica 1, não são muito vendidos, pessoal, então, a pessoa que trabalha, no canal, não fala isso, com menos, é perdido, com o patrocínio, da siper, mas, é de suma importância, para a pessoa falar, por quê? Porque se o homem vier a cair, pessoal, tem vidas em jogo, você joga um concreto, eu gaste, não sei o que o poder, desistiu, R$50, R$100, na obra, traga o hiperprensivo, que o preço dele, é econômico, rende bastante, no caso, um latão de 18, 17, de R$120, a R$185, no mercado, nas lojas, você colocou, toda a obra toda, e você descobrir, que ele vai tacar, toda a ferragemina, na sua obra, depois, olha o desespero, R$50, R$100, jogado fora, fora o montespedeiro, fora o Mundial, se você não quiser fazer, não é desse problema, então, é que o Paulo ensina a verdade, o Paulo tem um concreto, é um deles, é um homem que ensina, ativa essa dúvida, e o terceiro campeão da siper, não é aditivo, não é impermeabilizante, é um aditivo classificante, por favor, para vocês, qual é deles, é o siper concreto forte, pessoal, o mais usado das obras agora, Paulo, o siper concreto forte, é um impermeabilizante, não é, pessoal, não vai impermeabilizar, deixa eu te dizer a vocês, que muitas pessoas pensam, pô, que tudo é impermeabilizante, não é, pessoal, são cinco aditivo, oferece seis aditivos na obra, então, uns países são cinco, porque juntam, o hidrofugante, com o impermeabilizante, faz uma junção, e falam que é cinco, cinco mais aditivos com o pequeiro, mas na verdade são seis, como já expliquei, que o teu pequeiro está na aula, então, em contrapartida desse aqui, pessoal, esse é o problema que tem aqui, do Sal, que tem no Cica 1, e no Ipercica, em contrapartida, a Cica 1, são dois produtos inovadores, sempre falam do mercado, as compreendidas, grandes compreendidas usam, tá pessoal, então eu estou passando a vocês, independente, para que o seu próximo, não devem estar falando aqui, eu vou poder estar falando de várias marcas, hoje, com a descrição da melhor Cica, sem equipamentos nenhum, como já disse, quero sempre que o coração compartilhe, se inscreva no canal, ou se identifique com o conteúdo desse vídeo, que é uma vídeo aula plástica, gratuita, do começo ao final, que não te redireciona a colocar o número, né pessoal, dá um luz e paz no coração, e a gente não coloca aqui, então quer dizer, bom, então eu posso falar do mercado, se for da Cica, perto da minha casa, 25 metacite, eu não vou falar da metacite, eu falo da Cica, da Cica, são as alas, Cica no crédito forte, se você quiser usar a D-Cica, são dois produtos inovadores, vamos falar do mercado, da Cica, tá pessoal, pô, eu falei que não é impermeabilizante para ele, não, tem que falar a verdade, se eu não já chegar aqui, olha o Cica, eu vejo ali, tem alguém que me expõe as pessoas no mundo, Cica no crédito forte, não é impermeabilizante, é o ativo, o que pessoal, Cica no crédito forte, plastificante, aí nós chegamos, o ativo, o ativo, o ativo, o ativo, aquele ativo de ar, e eu vou dizer o porquê, quanto vai notando aí, o quanto, anota esse nome, Cica no crédito forte, pô, mas mostra o que o modelo vai colocar, se ele não é, para se ele não é impermeabilizante, mas ele ajuda a dar, a impermeabilidade, aumenta a impermeabilidade, é pessoal, ele é plastificante, entenda bem, eu vou dizer, eu vou dizer um motivo, quanto usar na obra, mas não vai se enganando, aquele impermeabilizante não, pessoal, eu vou dizer o porquê ele é usado, o Cica no crédito forte, que é uma inovação da Cica, pessoal, um ótimo produto, a gente trabalha com ele, ele é para dar travabilidade, ele é um ativo plastificante, sabe, pessoal, então, você for um produto, ele é usado o concreto, pelas ruas de concreter, ele é usado o concreto, mas não só, ele é usado o concreto, mas ele é para quê? Paulo, para que serve, estima o concreto forte, ele é para te dar travabilidade, ao concreto, devagar tempo, devagar resistência, para tomar o acimento, ele vai evitar mexer, enquanto eu ia falar, na categoria, eu ia falar, mais a frente, as mexeras, o que é mexer, pessoal, quando você disforma o concreto, não sei se você disformou o concreto, se você disformar, alguns lugares, aqueles buracos, o concreto não pode se fazer, ele dá para as mexeras, mas não é mexer na obra, tá pessoal? Então, isso aí, é porque não teve fluidez, do concreto, então, o ciclo concreto forte, em contrapartilha, do ciclo 1, e do hiper ciclo, ele pode sim, ser usado em qualquer tamanho, essa é a grande diferença, entre esses três condutores, tudo ali é ciclo, para você ver que eu não estou falando, eu vou falar, isso passa a passo, é verdade, pois como você usar, onde usar, ele pode ser usado, pessoal, desde a viga, desde a tua, sapato de coroamento, são as sapatas, da obra, né, você vai usar a mão de sapato, aí você coloca o teu radier, teu arranque, alguns chamam de arranque, são os pés de galinha, que os quatro ferros, as perras, né, na sapato, o ele pode ser usado, desde a sapato de coroamento, é a fundação, desde a sapato de coroamento, vive as maldramas, alicerce, pessoal, alicerce, que é a viga maldram, aqui, os teus pilares de sustentação, que é a coluna, ela vai lá, que são as colunas, pessoal, nós vamos na língua técnica, de viga de sustentação, aqui na, na síndrome, pessoal, o síndrome da cara, pessoal, é a, é a, é a, é a, chama de viga de, que é a viga de coluna, na laje, na laje, com toda a obra, pessoal, o ciclo concreto forte, essa vantagem, ele vai ficar o que? Travabilidade, concreto, fluidez, e o mais importante, pessoal, resistência, é a, essa é a verdade, o, o ciclo concreto forte, a gente não se trata, por isso, meu compromisso é com você, que está aí do lado da carinha, ele vai te dar um ganho de resistência, pessoal, o teu concreto, de até 30%, pessoal, 30 MPA a mais, do que o pacote normal, já nas primeiras horas, já no período, que o Bruno já está aí, hidratação, o ciclo concreto forte, ele começa ali, a dar uma resistência maior, pessoal, você vai ganhar até 30% a mais de resistência, pessoal, do teu concreto, não, vai evitar as bexilhas, vai evitar a retração do teu concreto, retração, pessoal, aquela fuga de água muito rápida, vai, porque o fato do avocimento, vai, você vai, quase, a mesma metade da água, pessoal, que eu, ele vai, muita plasticidade, a massa, o ciclo concreto forte, e depois, você vai, tanto com concretos armados, com concretos não armados, você pode usar a ideia do, do pedalo, até o final da matologia de cobertura, ele não contém o que? Cloro de sódio, mas pessoal, ele aumenta a impermeabilidade, ele não é um impermeabilizante, tá pessoal, ele não impermeabiliza, ele aumenta a impermeabilidade, consequentemente, vai aumentar o que? A durabilidade da tua obra, tá pessoal, mas ele não é um impermeabilizante, ele ajuda a dar mais impermeabilidade, ele vai dar uma plasticidade à massa, ele vai acrescentar o ar na massa, vai evitar ficheira, vai evitar a retração, que é a patologia de perda de água, perda de glúte do ar, perda de massa da tua massa, a água vai fugir, ele não vai evitar, porque o fator água é cimento, então vai formular punido, quando você desformar, você vai ver o que é bacana, excelente, e você vai ganhar nas primeiras horas, até 30% a margem de resistência do teu concreto, 30 MPa margem de resistência, então o que acontece, quando você desformar teu concreto, tá aqui com o cara punido, sem vestir, sem nada, é bacana mesmo, então ele pode soltar qualquer tipo de ferragem, ele tem uma inovação no mercado, porque assim, o pessoal estava perdendo muitas linhas, como falei, Veda City, Wattzovich, ou outras marcas de perda, tem números no mercado, então números mesmo, aqui é Vex, também estava aqui, eles trabalhavam todas essas marcas, trabalhavam impermeabilizantes, que não continham, o clube de sódio, não continha até hoje, o clube de sódio, aqui é Vex, que sempre trabalhou com impermeabilizantes, mas eles evitam contar o sal, porque o sal, ataca a armadura, ataca a ferragem, então, a minha Cica aqui, ela criou, eu estou falando hoje, 4 produtos de um clube de sódio, tá pessoal, eu ensino a Cica, você agora, quando você vai usar o produto, já falei, a gente foi em uma área de aplicação, foi em toda área da tua obra, porque não pode instalar, não pode incluir o clube de sódio, vantagens, vai evitar a retração do concreto, vai estar com fluidez de um concreto, vai evitar as bicheiras de um concreto, vai ter uma fluidez, vai ter um concreto, vai ser um concreto fluido, vai estar com a barra, vai ser bacana, a ferragem vai ficar formativo, bonita, você te formar ali, vai ficar com a coisa bacana, sem retração, sem trinca, sem bicheiras, sem nada, pessoal, e o mais importante, vai ter 30% a mais de resistência do concreto, imagina quantos que representam em anos de durabilidade da tua obra, a proteção vai estar com a armadura, porque ele não ataca a ferragem, com 30% a mais de resistência, o ciclo concreto forte, vai ter um super, vai ter um dejeto a ferragem, a rotação do tempo, porque o ferro de água, ele, quando ele dá, as interpéries, a água chumando ao sol, a água chumando ao sol, a água chumando a água, ele tem uma ferroginosa, que expulsa o concreto, como a gente deve ter feito na tua casa, essa patologia, eu vou ter que para a mão, a parte da zona, a apresentação de patologia, que é a ferroginosa, que é uma patologia que ataca a ferragem, que expulsa o concreto, e com esse perio de que, quando estamos usando o ciclo concreto forte, para sobre não atropagando, realmente é um produto ótimo, de boa qualidade, ele vai evitar que o, que dê a ferroginosa, é uma expulsão concreto, e ele vai ter 30% mais de resistência e força, resistência pessoal, quer dizer o que, a ligadura da habilidade do tempo, dos anos, da tua obra ali em pé, vai ter que estar o que, uma forma de voltar com mais sobrepeso, sobrecarga, para você que precisa dizer sobrecarga, é mais peso na tua obra, entendeu pessoal, porque, tanto que é chamar os engenheiros, quando tem uma, você vai para um botaná, não pode chamar os engenheiros, porque a vez, tu vai para não pegar nem mil quilos, nem só, nem mais duas toneladas, que é quase a outra lá em cima, então, é do engenheiro, para ver se tu obra, já não foi atacada por essas patologias, na minha cara, pode ser 50 colunas, mas tem como é que está o estado, a coluna da ferragemina por dentro, quando ela começa a expulsar pessoal, começa a expulsar o concreto, é que ela já tem um tempo de vida, reduzido, quase 50%, vai entrar em um antiferúrdio de nova, da CINCO que é a marca, tem a ver se muito bom, você vai deixar a chegada dali, passar o imprimir visando, no outro compreendo ali, uma massa estrutural, uma massa estrutural, vai ter um patrocinador ali, seja parte solítica, ou seja outra, mas sempre com o uso de um profissional, a orientação de um profissional, na área ali, então vamos lá pessoal, esse é o terceiro produto, é o CINCO concreto forte, são os dois profissionalizadores da CINCO, não é esse, é o CINCO concreto forte, ele vai evitar retração, vai evitar uma travabilidade, fluidez do concreto, resistência de até 30% a mais, na vida do que o concreto de vida útil, resistência sobrecarga, peso, não é pessoal, sobrecarga em peso, quando você vai acreditar mais peso da estrutura, então o CINCO concreto forte, Paulo, vamos usar o CINCO concreto forte, o CINCO concreto forte pessoal, ele é usado um litro, para cada 50 quilogramas de cimento pessoal, um litro, para cada 50 quilogramas de cimento, seja ele na bitoneira, na água de amassamento pessoal, sempre pode falar sobre ele, não vamos sobre o que, jogar no cimento, é feito o produto pessoal, não adianta nada, ele é jogado na água de amassamento, porque pessoal, é a água de amassamento, para hidratar, durante o processo de cura, que são perdidos até 28 dias, ele vai hidratar ali pessoal, é a água para hidratar, vai ficar igual, para hidratar no cimento, no período de cura, em vez de secar, então esse produto, vai agir junto, no período da quadra, no período, no tempo de hidratação pessoal, o CINCO concreto pode variar, a JINCO vai ter uma reducência, mais rápida, porque vai gastar, bem menos água, faturada ao cimento, fluidez, no teu concreto, então você vai colocar, um litro, do CINCO concreto forte, para cada 50 quilogramas, de cimento, anota aí, já doutou, bacana, quase 4 minutos da CINCO, dá 5 minutos, eu não falo da CINCO, nem compreendeço da CINCO, eu quero precisar, bem isso aqui, porque fala, você fala mal, eu nunca falei mal da CINCO, você me responde, essa pergunta, de um comentário, eu até achei, um pouco, não sei, um pouco, não sei, qualquer pessoa, se inscreva no canal, para acompanhar, e chamar, para o canal crescer, eu aqui, eu vou fazer uma, de aula gratuito, do começo ao fim, tá pessoal, eu largo o trabalho, e eu venho aqui, gravar meus videozinhos, ensinar vocês, de coração, agora você vem, de coração, me compartilhando, para você ver, eu estou ensinando, porque hoje, eu não tenho coragem, de ensinar, como eu estou dizendo aqui, porque ninguém, que seja patrocinado, pela CINCO, vai chegar, por sei lá, não usa CINCO, não do concreto armado, aqui não, que você vai ver, você vai jogar, toco a alma no chão, sabe o que eu não falo, é patrocinado pela CINCO, fica com medo, porque a própria CINCO, avisa, que vai ter tudo, que é praticamente, a venda desse produto, aqui do hiper CINCO, vai ser 30%, quando a pessoa descobre isso, que já tinha comprado, para colocar na laje, na coluna, na giga paul grande, na safra, não vai mais colocar, vai colocar para o outro, para o de outro barco, ou para o CINCO COGRADO FORTE, que não é hipermeabilizante, é plasticante, tá pessoal, fique bem entendido isso aí, CINCO COGRADO FORTE, hipermeabilizante, é plasticante, aditivo, plasticante, tá, então esse é o terceiro produto, ele é usado um litro, no CINCO COGRADO FORTE, pessoal, para cada 50 kg de cimento, mas ele é adicionado, na água de amassamento, eu sou sempre utilizando isso pessoal, a gente fala em relação, água e cimento, o produto, cimento, no caso, a quantidade, do produto pelo cimento, é medida pelo cimento, o hipercica, o SICA 1, 2 litros, para cada 50 kg de cimento, 0, estou aí, relembrando, 1 litro, para cada 50 kg de cimento, o hipercica, já diminui, é 1 litro, é, não é, o hipercica, ele é 2 em 1, da SICA, o plasticante, ele plastifica a tua argamassa, né, e ao mesmo tempo, ele impermeabiliza, ele fecha a rede capilar, 2 em 5, bacana, muito ótimo trabalhar, só, então, ele, então, ele, ele vai dar travabilidade, tirar o mapeamento, fazer toda aquela, só, uma forma bacana, vai estar rechevando, tudo o revoco, tanto que derra, gostinha, faturava o cimento, por gastar bem menos água, entendeu, é 1 litro, para cada 50 kg de cimento, não é mais 2 litros, o 5 a 1, o 5 a 1, é 1 litro, para cada 50 kg de cimento, meio litro, para cada 25 kg de cimento, e o, 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 5 a 1, 4 é 1 litro, na água de amassamento, para cada 50 kg de cimento, não entende dizer, não é pessoal, nós estamos no terceiro produto, tá pessoal, estou falando aqui, se não, o passo a passo, como utilizar, áreas de utilização, e o porquê utilizar o produto, tá pessoal, então, nós somos 5 grados forte, Paulo, relemrando você, 5 grados forte, não é impermeabilizante, para você que tem que impermeabilizar, não é não, não vale a pena, ele aumenta, a impermeabilidade, é por isso que eu estou falando, a ele, ele aumenta a resistência, que vem de até 30% a mais, de resistência, ao teu concreto, ele tem a vontade, pode ser usado em qualquer tipo de concreto, por ele não, por isso só, ele não ataca a ferragem, não ataca a armadura, se pode utilizar, em qualquer coluna, viga, sapato, estou falando agora, aqui em várias comunas, o teu hand-heak, a tua sapato de polômetro, sapato comum, viga, bondrame, o teu alicerce, o teu pilar, que é a tua coluna aqui, a viga de cisternação, que é a viga que une as colunas, na tua laje em geral, o cisternação, pode ser qualquer escada, todos os conteúdos de ferragem, ali para perto, o Ferrari, pode ser usado, o ciclo de concreto forte, que lembrando mais uma vez, é um aditivo, plastificante, com muitos plastificantes, de várias empresas, que eu já falei, de qualquer ferro, nem ele, nem o hipercica, tá pessoal, na sua versão líquida, tá pessoal, então vamos lá, então já o ciclo de concreto forte, você vai poder usar em toda a tua estrutura, todo o teu concreto, e já aproveita o concreto mesmo, ciclo de concreto forte, só que ele não é hipermeabilizante, ele aumenta a hipermeabilidade, o concreto, vai te dar um 30% de mais resistência, para adorar o cimento, vai evitar as bicheiras, vai evitar a retração da máscara, não sei o que é, tá pessoal, então vamos, o quarto produto da linha Cica, tá pessoal, quatro produtos, só no vídeo, pessoal, fala que o Paulo gosta de ensinar mesmo, o Paulo gosta de ensinar pessoal, porque é um legado que a atingeja, a gente vai aprender a saber do legado, então dilúvio, muito Deus faz meu coração, me ajuda aí, independente de qualquer coisa, dá essa forçinha no canal, se inscreve, compartilha com os amigos que estão construindo, que vão construir, tá pessoal, tá, e, eu passo a achar informações relevantes, para usar o dia a dia, na tua obra, tá pessoal, é demorada a aula, é uma aula pessoal, é uma aula que em 5, 10 minutos, eu não conseguiria ficar ali, ninguém é inscrito, o que eles fazem com você, de redes, 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 para uma plataforma paga, então você aumenta a curiosidade, você quer saber o porquê, aquele lá, o porquê, para que fazer isso, aí já vai aprender lá, vai ter que pagar, que está lá no curso, aqui não tem negócio de curso, a aula aqui, é de graça, é gratuita, do começo ao fim, se você se inscreveu no canal, ajudou o Paulo, compartilhou, se inscreveu, de coração, é tão útil, nesse vídeo, então pessoal, vamos partir para o quarto, aditivo, eu falo, tudo são aditivos, nem tudo é impermeabilizante, você fica com um aditivo, que as pessoas devem pensar, ah, tudo é tudo é impermeabilizante, é da Cica, mas não é, é da quase, mas não é impermeabilizante, é da Via Pola, não é impermeabilizante, são aditivos daquela marca, pessoal, que as grandes compreendeiras usam, o outro produto, pessoal, é o Cica 3 Plus, não sei se você fala, isso é o Cica 3 Plus, pessoal, o Paulo, o que é o Cica 3 Plus, é impermeabilizante, o que é o tipo de a gente, a gente vai ver, se está formando agora, pessoal, ele é da Cica, ele é classificante, ele é impermeabilizante, o que é o Cica 3 Plus, pessoal, eu falo para vocês, para fazer um vídeo, eu fiz um, falo sobre os tipos de aditivos, que as grandes compreendeiras usam, e hoje eu vou dar exemplo delas, né pessoal, esses quatro minutos da Cica, eu estou dando exemplo de aditivos, que são usados no dia, atirem na obra, no cotidiano da obra, o Cica 3 Plus, pessoal, ele não é classificante, tá pessoal, ele não vai aumentar a travabilidade, não vai aumentar, não vai aumentar, ele não é, ele não é impermeabilizante, ele não vai impermeabilizante, ele não vai evitar chuva, ele não vai fechar a rede capilar, ele não é impermeabilizante, ele não vai ter a travabilidade, nem fluidez na massa, porque ele não é plastificante, não é um acrescentador de ar, todo o plasticante, é um acrescentador de ar, tá pessoal, o plasticante, os plasticantes, então, então, Paulo, e o, o cicatriz forte, é um plasticante, eu já expliquei aqui, então, o Paulo, e esse, cicatriz plus, o que ele é então, se ele não é plasticante, se ele é impermeabilizante, o que ele serve, vamos lá pessoal, nota aí, agora, quarto e último item, dessa videoaula, tá pessoal, quarto e último item, é o, cicatriz plus, Paulo, o que é o cicatriz plus, o cicatriz plus, pessoal, ele é um acelerador de pega, Paulo, acelerador de pega, aqui, pessoal, acelerador de pega, eu tenho outro video aí no canal, é um dos 5 aditivos, 6 aditivos mais usados, pelas grandes superterias, você quer fazer um trabalho, uma área que tem a movimentação, que você precisa liberar aquela área, seja uma calçada, seja desformar uma obra, eu falei que ia chegar lá, sobre o super plasticante, é um super plasticante praticamente pessoal, que ele dá, ele é um acelerador de pega, perdoa pessoal, o Julio e o Raim, eu falei agora, super gostoso, ele é um super acelerador de pega, ele não é um super, foi um, me desculpa aí pessoal, a gente comete, eu não sei, eu ali, ficar me sentindo em video, aí eu tenho, eu tenho habilidade, desculpa você aqui, eu falei, é tanto que eu estou falando, quatro tipos de aditivos, que eu faço tudo, super plasticante, ele não é super, ele é super, ele é acelerador de pega, ele faz o que? você tem que liberar uma calçada aí, para as pessoas próximas, fazer durante a noite, então ela tem que estar pronta, em poucas horas, o que as clientes com clienteiras fazem pessoal, o que nós fazemos também, a pessoa que está pegando, por empaiteira, coloca-se em um produto, acelerador e pega, hoje nós vamos dizer, o exemplo do Cicla 3 Plus, vamos dizer como usar, porque será que vai ficar no final do vídeo, como parte do Cicla, como usar ele, você que vai fazer para calçada, vai ser uma área que, você precisa se liberar, não passa criança, seja na escola, que um dia tem aula, seja numa obra grande, colocar um apoio, numa máquina pesada, sabe pessoal, que naquele dia vai ter pessoas, que trabalham naquele local, então, quando ele está ocupando aquilo, por várias horas, ele vai fazer uma, uma aceleração rápida, do teu concreto, sabe pessoal, ele vai fazer, que o teu concreto, secar muito mais rápido, ele é um acelerador de perna, Cicla 3 Plus, Paulo, ele só serve para concreto, não, serve para massa de repouca, vou ensinar, só tem uma diferença pessoal, para massa de repouca, é uma medida, tem que recheir, então eu vou ensinar vocês pessoal, é medida do fabricante, da própria Cicla, eu tenho de várias marcas, eu vou ensinar de várias marcas, aqui no canal, e outros vídeos, para vocês se inscrevam, compartilhem de coração, porque, na verdade, onde você mora aí, você não, você não faz o coração, meu também, você não encontra a linha Cicla, eu vou ensinar de outros, de outros, para o treino acelerador de perna, hoje, eu vou ensinar de vários aditivos, da linha Cicla, né pessoal, mas, esse mesmo produto, acelerador de perna, que pertenceu a linha Cicla, não é não, tá pessoal, o Cicla 3x, é um dos inovadores, da linha Cicla, junto com o Cicla, que eu creio forte, mas, as outras marcas, também que eu falei pessoal, que é Vex, a Fata Marca, né pessoal, a Fata Zunit, a Vendacita, também tem esses produtos, então são outros nomes, tá pessoal, então é um acelerador de perna, conta aí, anota aí, Cicla 3x, acelerador de perna rápida, tanto para repouso, como para concreto, vou ensinar, você passo a passo, como colocar, como colocar, se você errar a medida, você estraga o teu concreto, estraga a tua argamassa, você, poxa Paulo, é assim, ele é um acelerador de perna, então, você, tem o tempo de você colocar na forma, você fica com quantos anos antes de chutar, o tempo de cura dele, é muito rápido, puxa rápido, eu acho que, liberar uma área muito rápida, pessoal, como já falei com vocês, uma maquinária pesada, onde tem cinco de pessoas, ou no outro dia, fazer que da noite, mais demais, já está liberando, aquela área para a criança passar, para carro passar, para passar, então, o acelerador de perna, eu falei com o que eu falava, com vocês, no meu vídeo, eu queria dar exemplo, eu falei sobre os seis aditivos, que algumas pessoas, fazem como cinco, que unem os aditivos, que são esses aqui, que são os impermeizantes, os hidroflugantes, eu já não, como os dois, cada uma tem uma função diferente, são seis, na verdade, são seis aditivos, usados, na toda a construção civil, são pelos grandes concreteiros, então, vamos lá, pessoal, e ir assinando de pé, é sempre por recuo, e por concreto, então, você vai agilizar a sua obra, ou seja, se você quiser trabalhar, levantar um trabalho na tua laje, ou no segundo andar, ele vai acelerar, pessoal, você está trabalhando, por cima da tua, o teu concreto, não é desformar não, não é necessário, mas ele vai secar muito mais rápido, os 28 dias, muito mais rápido, ele vai liberar aquela função de trabalhar, ele vai secar mais rápido, tá pessoal, eu estou mandando você tirar, ele vai fazer, que eu bato a obra aí, tirar a tua escola, dos 28 dias não, 28 dias é o tempo de cura, do concreto, entendeu? eu falei isso em canal absurdo, Ele é para você trabalhar, em cima do concreto, você fez a tua laje, daquele terra, e no primeiro andar, você vai levantar a parede, então o concreto vai secar, em três, quatro horas, e vai ser um quadril lá em cima, pessoal, fica três coisas, tá pessoal, ele não, ele também não contém, colunídeo de história, ele pode ser usado de qualquer área, ele contém a ferro, concreto com armadura, tá pessoal, fica três coisas, esse é o quarto, e o último de hoje, eu vou passar para vocês, tá pessoal, então você vai liberar, ele vai para trabalho, não estou mandando desformar, igual que eu falei no outro vídeo, que vocês entendem aí, é para você trabalhar, o 5 a 3, ele é um acelerador, ele pega, não é para você desformar, a tua vida, ah, ponteiro, não, nós já trabalhamos, o tempo que fica um engenheiro, junto com a gente lá, pessoal, ele vai ter o tempo certo, ou só desformar, a tua obra mais rápido, não é aquele trabalho, não é um trabalho para liberar, ele é quase um, ele não é tamponhamento, tamponhamento 5 a 2, não vou fazer 5 a 2 hoje não, não vou fazer 5 a 2, fica muita coisa, pessoal, vai ficar muito grande, eu vou fazer 5 a 3, 5 a 2 hoje, eu poderia falar sobre 5 a 2 também, porque 5 a 2 é sempre para tamponhamento, estou acabando falando, eu acabo, eu acabo empolgando, estou falando, 5 a 3 hoje, vamos lá, pessoal, você desformar, para você andar, vamos esquecer o 5 a 2 agora, que ele é 5 produtos, vamos deixar isso, para dar um vídeo de aula aí, então, eu vou falar, como usar o 5 a 3 hoje, que ele é muito complicado para usar, pessoal, então, ele tem uma parte técnica maior, então, ele é um acelerador de pega, anotou aí, 5 a 3, para construir, beleza, desformou, porque é rápido, pode formar, para ligar na terra, ele vai liberar, que é mais rápido, para fazer uma falsada, vai ser a corredor, vai usar o pizarinho, 3, só não, depois, então, ele é bacana, a área de maquinária, para usar o acelerador de pega, então, 5 a 3, pessoas, ele vai usar o acelerador de pega rápida, não é ultra rápida não, outra rápida, seca rápida, esse nosso corpo 2, mas não, como é que esse negócio, eu estou comentando, não é documentado, então, 5 a 3, é complicado, a gente gosta de ensinar, é complicado, então, 5 a 3, 5 a 3, Paulo, como 5 a 3, 3 a usar ele, então, eu vou usar ele, pessoal, olha só, é apenas, 0,5%, pessoal, ele é de 0,5, a 1%, fiz também isso aí, pessoal, você não perdeu o concreto com o Paulo, poxa, eu quis, eu quis, eu vou liberar a minha alagem mais rápido, eu quis desformar a minha alagem mais rápido, para desformar aqui, eu fiz minha coluna, eu quero desformar, vou usar as cálulas para outro lugar aqui, como se fosse, eu quero secar mais rápido, não secou nada, ou secou muito rápido, não tinha pedido, eu não vou ficar nem na, quer secar rápido, só seca rápido, então, você vai fazer um teste, para fazer um pouco de concreto usado, que ele é de 0,5, a 1,0, para cada 50 kg de cimento, o que é isso, Paulo, ou seja, para você não fazer a contínua que nós fazemos aqui, o engenheiro faz, você vai multiplicar aqui, 0,5 na calculadora comum, pelo peso de cimento, são 50 kg, vai te dar, o equipamento de um copo, de 250 ml do produto, para cada 50 kg de cimento, é bem pouquinho, 250 ml, ele pode ser usado de 0,5 a 1,0, então, você faz a contínua da calculadora, a pessoa não tem que fazer aquela contínua de X, cruzar ali, vai complicar a medida da pessoa, com a calculadora, 0,5 vezes 50, que é o saco de 50 kg, 0,5 por 25, que é o saco de 25, vai te dar 250 ml, pessoal, a 1 litro, que é de 0,5, a 1,0, que é de 250 ml, que é de 250 ml, que é de 1,0 a 1,0, então, você pode resolver de 0,5 a 250 ml, a máximo 1 litro desse produto, pelo saco de 50 kg de cimento, como você faz, porque é para você não perder o produto, ele é um acelerador de pega, se ele é com uma laje, se ele é com uma, ele não deve ser muito usado aqui, para você encher a coluna, é só um pouquinho de secar muito rápido, então, você vai botando no concreto, pode ocasionar uma bexiga, que é o secar muito rápido, e no meio do concreto, ele se ia prender na ferragem, está entendendo, na coluna aqui, ele não é muito usado, porque é o fio, você vai encher a coluna, assim, você tem um vibrador, o vibrador, pessoal, que eu vou botar de uma obra, é uma maquinária, com uma borracha e bota, para vir para alguma forma, para vir para alguma forma, ali, e vai descendo, mas se você não vai ter uma obra, com uma marcarinha ali, do lado da coluna, pode ser que tenha beixeira, e você é que é muito rápido, então, você vai colocar de 0,5 a 1,0 do produto, ou seja, de 250 ml, no máximo, a 1 litro do produto, tá pessoal, para cada saco de 50 kg de cimento, tá, eu estou na invenção, para ver, é muito sério, para, então, você tem que fazer um teste, um pouquinho, para, para colocar isso, uma laje grande, uma laje, um alicerce de 30 centímetros, para você vir com a colher, né, o possível de bateria é rápido, de uma pessoa, sei lá, tem que ser um trabalho rápido, porque ele puxa muito rápido, então, quanto mais o produto se colocar, mais vai ser rápido, então, o conceito concreto, se você não vender concreto, vai lá, 0,5, porque é regulador fabricante, da SICA, tá pessoal, o SICA 3FUJ, de 0,5 a 1,0, no máximo, 1 litro do produto, para cada 50 kg de cimento, tá pessoal, e sempre o pessoal, colocado na água de amassamento, tá, vamos ver, sempre relembrando isso pessoal, colocado na água de amassamento, já o, opa, eu estou colocado, de 250 ml, que é 0,5 litro, exatamente, você vai ter uma calculadora aí, você não tem uma calculadora, você tem que estar fazendo aquela conta de x, de porcentagem, que 0,5 é porcentagem, então, quando você está fazendo aquela conta do porcento, você vai ter uma calculadora de 0,5, vezes o peso do cimento, que você quer, se você não usar 50 kg, ou se você não usar um salto de 25 kg, tá pessoal, então, ele é usado, 0,5 a 1,0, ou seja, 250 ml, 250 ml, de copinho, até 1 litro, de acordo com o trabalho que você vai fazer, tá pessoal, vai bater uma lágrima, você vai bater um litro, você vai perder o produto, não tem o suficiente para bater ali, seca muito rápido, ou você faz um teste, pode ser 150 ml, no máximo 1,5 litro, não se impulsar, 250 kg, e vai fazer o trabalho menos coluna, essa coluna, eu não aconselho, porque a coluna seca rápido, funciona o tipo de um vibrador, pode ligar rápido, até mexer, pode entrar em vasalina, tá pessoal, até na minha forma, sabe, tem que ser um vibrador para descer, entendeu, porque ele não tem fluidez, ele é secar de rápido, tá pessoal, e não é super, não é hiper, super secar de rápido, isso aí você fica a 2, eu falo sobre ele, em outro vídeo, ele é para você ficar de rápido, tipo, você libera um cerveço, tu vai ter o teu alágrima, você não quer esperar 28 dias, começar a fazer com o outro andar, então, com 5, 6 dias, você vai trabalhar em cima, até com 3, 2 dias, 2 dias, você vai estar entijolando, no outro andar, ele dá uma super secar de rápido, ele acelera, o processo de cura, de pega, não estou falando sem desformar a tua aula, tá, não estou falando sem desformar não, é para estar trabalhando sobre a tua laje, você está entendendo, está entendendo, agora aqui, a aula mandou tirar aqui, é a minha loja selou, eu não mandei tirar, eu não estou falando sem ensinar você a tirar as escolas, não manda, não perdeu aquela palavra, não manda ninguém, então pessoal, estou aqui para ajudar você a ensinar, não pode tirar as escolas, deixe o engenheiro, o responsável para a tua aula, o responsável técnico, vai ser o tempo de cura, ele vai tirar de acordo com o tempo de cura, vai estudar o tempo de cura, mas para trabalhar sobre a laje, você vai trabalhar por dois, três dias, porque já secou, é um processo de cura rápida, pessoal, para liberar a área para você trabalhar, para isso é o ciclo do excursos, então vamos lá, uma proposta, como pode usar um concreto armado, na ramassa de reboco, interno e externo, pode, aí pessoal, já muda, olha que bacana, interessante, não é? na ramassa de reboco, ele pode ser colocado de 1,0, a 2,0, de 0,2,0 para reboco, ué, por que isso, ele pode ser usado de 250, até 2 litros, pessoal, no reboco, você vai comprar um produto, você vai ter a nossa função fabricante, na área de refúdio, ele é usado até 0,4, são 4% do produto, na ramassa de reboco, se vim que é no externo, entendeu, pessoal? pode ser usado até 2 litros, o dobro, pode ser usado no concreto, entendeu, pessoal? não é o que isso não, agora eu vou fazer, é o fabricante, e agora o perdeu tem que ser bom, tem que saber trabalhar com ele, porque vai secar rápido, você vai chapar aqui, ele não vai achar a travabilidade que ele não é prático, mas não, aí o perdeu, ou pode usar um prático, mas se for usar uma, se for usar uma, para ter uma travabilidade, se for usar uma, uma, não sei se agora não, pessoal, vamos manipular, eu ia falar do produto, mande esse mão, se for usando 5 a 3 tours, até 4%, são até 2 litros, por um ano, para cada 50 litros de cimento, quase ninguém fala sobre esse produto, pessoal, porque a pessoa não consegue ensinar, eu falo que nós vamos ele, então ele, então ele, você não pode colocar direto, um dito no concreto, que pode, principalmente o futebol humano, que vai secar no caso, a periocleta, já na lá já tem problema, lá já perto, dois pedidos, puxando ali, puxando na réplica rapidinho, pode usar a secagem rápida, e não é de tapone e amêndo, tapone e amêndo, esse é o cica 2, esse é o cica 3 tours, ele vai te ajudar, a te formar mais rápido, tá pessoal, ele vai te ajudar, a te formar mais rápido, o produto, vai te liberar aquela área, mais rápido, tá pessoal, isso é que a gente está aqui, então pessoal, ele vai te ajudar, a mais rápido, a nascer o produto, cica 3 tours, tá pessoal, então esse é o quarto pessoal, e o último de hoje, tá pessoal, o aditivo, acelerador de pega, então pessoal, esse é o quarto, e o último, o aditivo de hoje, eu estou falando, tá pessoal, do vídeo, então só para relembrar aqui pessoal, dar uma relembrada rápida, para você que não é noturno, né pessoal, então anota aí, se eu vou dar um passo a passo, para vocês, caso você, esqueci de levantar alguma coisa, não tenha dado tempo, vamos lá pessoal, o primeiro aditivo, o primeiro aditivo, eu falei, em que é o aditivo, cica, cica 1, né pessoal, uso, dois dias do produto, para cada 50 kg de cimento, ou seja, para cada 25 kg, daquele saco menor, de 25 kg, você pode usar, um litro do produto, tá pessoal, então cica 1, o hiper cica, que foi o segundo produto, pessoal, tá, que eu disse, não pode usar em concreto, para só, em pouco, argamasa em geral, que não contenha, que não contenha, ferro, armadura, porque ele não contém sal, tá, meu Deus pessoal, então, ficam 2 kg para cada 50 kg de cimento, 1 litro das 25 kg de cimento, para argamasa e concretos, não armados, que não contenham sal, o restante pode usar em toda hora, não contém ferro, não é qualquer armadura pode usar, segundo o aditivo de hoje, aditivo plastificante, e impermeabilizante, então 2 e 1 da cica, tá pessoal, está sendo notado aí, hiper cica, e aí, é, plastificante, ele deve usar uma habilidade a massa, ele vai ter uma habilidade, ele vai impermeabilizar, como cica 1, tá pessoal, vai impermeabilizar, vai fechar toda a rede capilar, entendeu pessoal, mas também não pode ser usado, em concreto armado, porque o conteúdo cica junto, é 2 e 1, hiper cica, ele é plastificante, e impermeabilizante, mas contém, contém cloreto de sódio, ele é unificado com, o plastificante unificado com o cica 1, porque contém sal, esses 2 produtos, pode ser usado em qualquer tipo de argamassa, em geral, menos, em concreto armado, contém a ferro, que vai atacar, a armadura da tua estrutura, da tua casa, do teu apartamento, no concreto geral, da vida contada, essa parte do momento, até a laje, não pode ser usado, nesses dois produtos, no concreto, no embolso, o piso, onde não tenha ferro, pode ser geral, tá pessoal, é um ótimo impermeabilizante, terceiro produto, tá pessoal, o hiper cica é usado, apenas 1 litro, pessoal, por cada 50 kg de cimento, em meio litro, 500 ml, para cada 25 kg de cimento, todos esses pessoal, ventificados, diluídos em água, tá, tanto o hiper cica, como o cica 1, nós sempre falamos assim, que é o, é pelo cimento, a quantidade é pelo cimento, a medida do hipermeabilizante, tanto do cica 1, como do hiper cica, que é plastificante, que é hipermeabilizante, que contém com o nível de sódio, mas ele sempre colocado na água de amassamento, tá pessoal, não vamos esquecer esse detalhe, o terceiro produto de hoje, também é o terceiro aditivo, que foi ensinado aqui no vídeo, pessoal, ele é o cica concreto forte, ele é 1 litro, para cada 50 kg de cimento, na água de amassamento, vamos colocar, Paulo, para você não se perder, que você vai colocar, um batom desse vídeo, 18 litros de água, voutor concreto, aí você vai te chamar, 1 litro do produto, nos primeiros 18 litros, não é pessoal, não vai colocar toda a água de amassamento, não, não esqueça vocês, vai colocar um vazio, 18 litros, você vai colocar, na bitoreira, ou ali na tomaceira, num balde desse, com 18 litros, você vai colocar, 1 litro do, o cica concreto forte, aí você colocou 1 litro, pessoal, você vai adicionar na massa, depois vai vir adicionando na rolinho, pessoal, até chegar ao ponto desejado, tá, ou seja, você vai adicionar 50% de água, e coloca 1 litro, no cica concreto forte, você adicionou ele na, desculpa, se eu derrubo, já mais uma hora falando, até se eu, talvez se alguém consegue, dividir esse vídeo em 2, para não ficar muito grande, para vocês, vou tentar, então você colocou, é só relemando aqui, você coloca 50% de água, num balde desse quilo, você coloca 18 litros, no galão, metade do que você vai usar o concreto, você pode encher o galão, quase até a boca, e coloca 1 litro e mexe, no cica concreto forte, tá pessoal, você colocou 1 litro, você vai, mexeu, ou seja, colocou ele na, na gamasa, acabou de colocar ele pessoal, você vai ver com mais, o restante da água, até chegar ao ponto, está entendendo pessoal, 50% colocou 1 litro do produto, 5% forte, colocou na, 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 na água de amassamento, misturou na maceira, com a vitoneira, está aqui, no reservo, na vitoneira, começa a bater, batindo água, até pessoal, chegar ao ponto desejado, tá pessoal, e isso fica o concreto forte, você coloca em, 50% de água, no, no resurgente limpo, que faz água no concreto, tá pessoal, e, aí você colocou, no metoneira na maceira, você, pondo água limpa, até chegar ao que, aqui a, 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 o ponto desejado, a, a fluidez do concreto desejado, que você quer, tá pessoal, que você trabalha, aí você colocou, 50%, 50% de água, nessa questão do concreto, adiciona 1 litro do produto, joga, coloca na maceira, vai, começa a bater, você vai, mexer, se for na litroneira, você vai colocar, tem 50%, na litroneira, colocada para bater, ela bateu 2, ou 3 minutos, você vai, de semana no ar, tá pessoal, até chegar ao ponto desejado, concreto, colocamos os 50%, e, por último, e não menos importante, né, o, 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 cicatrês plus, que é o, de concretar, de secagem rápida, não é outra rápida, tá pessoal, dá para você, trabalhar com ele, mas tem que saber, trabalhar, é, é, de 0,5, de meio por cento, a 1%, pessoal, de 0,5, a 1,0, ou seja, de 250 ml, a 1 litro do produto, para cada 50 kg de cimento, também colocado, na água de amassamento, ou seja, de 250 ml, a 1 litro, fazendo o teste de bagazinho, isso é por concreto, tá pessoal, para o remédio, o interno esquerdo, vai colocar até 2 litros do produto, ou seja, 4% do produto, tá pessoal, você pode colocar de 0,5, não é problema nenhum, até 2% do produto, que é o cicatrês rápido, não é rapidíssimo, como o cicatrês, o cicatrês, o cicatrês é o ultrasecagem, que ele é para tamponhamento, tá pessoal, ele é para tamponhamento, você tem que ter um trabalho de, para uma condição de água, de arremio, você que colocou, ele serve 2 minutos, você pôr, só que ele também, ele não, ele não fica direto, não, tá pessoal, ele é, ele é para uma secagem rápida, você está com um bom trabalho ali, porque eu falo melhor sobre o cicatrês, o cicatrês, que é tamponhamento, o cicatrês, o cicatrês, então na argamassa, de concreto, de 0,5, 200ml a 1,0, 1 litro, no máximo, repouco, interno ou externo, de, você vai colocar até 2 litros no produto, só dá 4% do produto, 0,5 a 4,0, tá pessoal, sempre testando ali, primeiro, eu vou explicar vocês, para não ver o cicatrês muito rápido, você não perder o produto, você vai precisar trabalhar sozinho, tá em forma da pernaz, em forma da treuza, eu vou ajudar a trabalhar, ele vai puxando, não é que ela precisa de motor, o motor se coloca pessoal, ele não é ultra cicatrês, ele é um, ele é acelerador de pega, não é ultra acelerador, não é super cicatrês rápido, tá pessoal, então ele vai ajudar um tema de trabalhabilidade, mas não muito, então você vai testar, acabou de adicionar, você vai adicionando pouco, vai adicionando mais, até você atingir aquela medida, que você possa trabalhar, ele é para liberar, a área, o governo vai liberar, o calçado, o espaço, onde eu vou botar um maquinário pesado, então tem que liberar aquela área de trabalho, na laje é a mesma coisa, não vai te formar a tua laje, botou, bacana, vai poder trabalhar por dois dias, em cima da tua laje, não é para te formar a laje, não é para te retirar, porque o período de cura é 28 dias, é para trabalhar em cima da laje, você precisa colocar o VDAI, o Tijurro, subir o segundo andar, tá pessoal, ele é um produto que é, ele é para liberar a área, para acelerar, desformar, você vai te formar aqui pessoal, você vai te formar, você não vai tirar o escoramento, esse louco de hoje, da Paula Paula, que eu já não me rouco, pessoal, espero que vocês tenham gostado, compartilhe isso com os amigos, de coração, muita luz e paz no coração, fica comigo, não me abandonam não, então só relegrando a vocês, que eu já não me rouco, a medida, para você não dar direitinho aí, tá pessoal, e relegrando a vocês, que eu tinha esquecido a falar anteriormente, talvez tenha definido esse vídeo em dois, se você quiser dividir, porque eu posso ficar muito grande, não sei se você já tem uma hora de vídeo, mas o, o, fica com o grato forte, eu tinha que falar as detalhes para vocês, logo no começo, foi falando sobre o ciclo de grato forte, e você coloca 50% dele pessoal, para a gente entrar aqui, é a tura em água, mas você vai dar 50% ao longo da torneira, na maceira, e bater, aí mexe ele, ele segurando 50% da água, depois você vai adicionando os outros 50%, até dar o ponto, a tomação de formabilidade ali, até dar o ponto da massa, ela ficar maleável, ou você coloca os outros 50% de água, tá pessoal, isso é o ciclo de grato forte, e o outro respeito, ele está no respeito da sua medida, que eu vou ensinar aqui, tá pessoal, espero que tenha ficado entendido pessoal, muita luz, muita paz no teu coração pessoal, já está tarde, 19h, por hora de noite, então, fica comigo, mandando até o próximo vídeo, tá pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, né, então, os quatro, os campeões da ciclo, tá pessoal, falei sobre o hiper ciclo, hiper ciclo, o hiper ciclo, o hiper ciclo ciclo 1, que é condensal, não pode ser usado em concreto armado, esse tema, nós estamos usando aqui hoje, o hiper ciclo 2 da ciclo, que é o ciclo 1, mas o hiper ciclo mais classificante, que também não pode ser usado em concreto, porque ele corta em sal também, só pode ser usado em argamassas, e repoucos, ou venarias em geral, tudo que não contém a ferro, ele corta em sal, ataca a ferragem, que ele é igual, ele dá uma patrapabilidade, o hiper ciclo, mas potensal é igual ao ciclo 1, falamos aqui também, sobre tudo, sobre o, as duas novidades da ciclo, que é o ciclo concreto forte, que é o concreto, qualquer, o concreto do pé da obra, na laje do final, porque ele não ataca a ferragem, pode ser usado em estrutura, concreto, toda a área que serve concreto armado, pode ser usado em um potenco de sódio, e o ciclo 3-cruz, que é um acelerador de pega, para você liberar aquela área de trabalho, mais rápido, tá pessoal, como usar a forma de usar a aplicação, tudo aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, dá aquela que você põe, muita luz e barro do coração, tradução, nunca me engano, não me engano, eu acho que vai fazer demais, eu ia falar até mais uma coisa, mas, muita luz e barro do coração, eu deixo uma relação, eu vou falar sobre o ciclo 2, tamponhamento, ficar melhor a você, sobre ciclo 2, que ele se encaja com outra rata, isso não tem, isso não tem nem mentira, é bom, eu estou secou, tradução, ciclo 2, já estou explicando você, ciclo 2 pessoal, é tamponhamento, mas é um tamponhamento rápido, onde a água fica descendo, um urinho, a gente disse, não esquece do trabalho, você tamponha o ciclo, mexeu ele rápido, ele deve estar aqui, mexeu até na mão, ali na hora da tempo, tamponhamento rápido, quando nós vamos abrir, assim, em túneis, outras coisas, vem aquela água, pessoal, as grandes empresas, não, 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 da Cica, de outras marcas, eu estou dizendo em ciclo, de qualquer marcas, que a empresa comprou, você vai abrir um túnel, não vem aquelas águas fortes, eles vêm para aquela marca, a massa forte, tudo só, aquela água ainda, no centro do corpo, botou ali, ultra secagem rápido, é tamponhamento rápido, aí a gente vai com outro trabalho, ele precisa daquele, ele precisa de uma compreendagem, ali é bom, o engenheiro vai explicar, o engenheiro explica, o que eles vão fazer ali, naquela área de trabalho, mas ali é um tamponhamento rápido, botou tampou, pessoal, não é mágico, mas um trabalho, aí sim, o ciclo 2 pessoal, ele é tamponhamento rápido, não importa, mas tamponhamento, ele tamponha pequeno, e grandes águas que estão fazendo trabalho, ele está descendo uma água, um outro, ele está descendo ali, a empresa vem, de tudo, eles, escorre só, ela está descendo ali, pessoal, aquela água, desculpa, você vai falar muito, eu não bebi nenhuma água, que vai de beber, nada, tamponha na cara, então, esse é o 2, tá pessoal, ciclo 2, tamponhamento rápido, secagem ultra rápida, não tem como trabalhar com ele, ele é uma tapagem curta, secagem, um outro trabalho por cima, para complementar o trabalho, mas isso é o ciclo 2, que eu não queria falar, não queria dar tempo de falar, para que ele se estendesse, não estendesse demais, a aula, que é uma videoaula, eu queria até dividir, esses dois vídeos, eu não sei quanto tempo, tem um vídeo, tá pessoal, talvez alguém vai dividir, eu não sei fazer essas partes, de editar, como se não ficar vídeo, mas não mais pessoal, muita luz, e paz no coração, eu estou aqui, eu já falei com vocês, de ciclo 2 hoje, ele é colocado rápido, é de ultra cicada, ciclo 2, não tem nada a ver, com ciclo 3, ciclo 2, você vai trabalhar com ele, normalmente, ele vai desformar mais rápido, ele vai dar uma habilidade, a melhor, e liberar de trabalho, mais rápido, tá pessoal, se você for trabalhar, seja uma laje, pronto, outra obra, onde for, não mais pessoal, muita amor, muita paz no coração, para fazer 5 produtos, da ciclo, campeões da ciclo, espero que você tenha gostado, do canal, Luiz, para aqui, paulo, desse app, para o universo, você viu, dicas e recortes, funções geral, hoje pessoal, tirando dúvidas aí, e falando sobre 5 produtos, campeões da ciclo, tá pessoal, para falar sobre 4, acabei falando sobre 5 produtos, campeões da ciclo, e as suas atividades, e as suas atividades, bem sérias, então não mais pessoal, fica comigo, compartilha esse vídeo, se gostou, se inscreve no canal, dá like, ajuda aí de coração pessoal, dá pessoal, muita luz, muita paz no coração, não esquece que tenha gostado, então se inscreve no canal, nozinho, não é inscrito, compartilha com os amigos, dá essa forcinha aí pessoal, e até o próximo vídeo pessoal, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo pessoal, qualquer dúvida, eu vou pedir para alguém, que consiga responder, alguns que eu trabalho, talvez eu não respondo, alguns comentários, mas eu tenho que tirar, no máximo, a dúvida aqui para vocês pessoal, durante o vídeo, por isso que eu vejo, assista a vídeo aula, é gratuito, é totalmente gratuito, e aqui é de verdade pessoal, é gratuito, não tem engano, não tem redirecionamento, na plataforma nenhuma, você vê aqui pessoal, então no mais, ajuda o Paulo, para o meu canal crescer, para ter mais informação, passar para mais pessoas, dá teu like, para incluir, e terem mais pessoas, estão gostando, se inscreve no canal, ou seja, ajuda o Paulo, o Paulo te ajuda aí, com novidades, para todo mundo, se você gosta dessa área, tá pessoal, então você precisa, de uma alguma carinha, nove pulgadores, da roteira gravante, vídeo para você, de coração, não tem um público, marca nenhuma, sempre fazendo novidades, para você, que nós usamos, um dia a dia, na obra, então no mais, muita louva, muita madura, para o seu salário, você e sua família, para mim também, tá, Paulo, vai ficar no placar, o TCE, até o próximo vídeo, espero que seja breve, próximo vídeo, eu faço um vídeo, dois vídeos por semana, me ajuda aí, de coração, luz e paz, para você também, me abandona não, muita louva, muita paz no coração, e até o próximo vídeo, Paulo, TCE, consumo e reforço, em geral, muita luz, muita paz, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tá, fui!